Boa noite, pessoal. Eu sou Lélio Braga Calhau, promotor de justiça do Ministério Público de Minas Gerais, coordenador do canal Senhor Criminologia. Hoje estamos aqui com uma live de criminologia tradicional, criminologia empírica, aquela criminologia científica de verdade, sem ideologia, e vamos receber o professor Saulo Ramos Porquim, que é professor de Direito Penal, Legislação Penal Especial e Criminologia na Unifat de São Paulo, especialista em Ciências Criminais pela Rede LFG, mestre em Ciências Jurídicas Criminais pela Universidade de Coimbra, Portugal, e como debatedora teremos a doutora Gabriela Segarra, delegada de Polícia Civil do Estado de São Paulo, especialista em Direito Penal Econômico e Europeu pela Universidade de Coimbra, Portugal, mestre em Ciências Jurídicas Criminais pela Universidade de Coimbra, Portugal. Gente, sejam muito bem-vindos a essa live muito importante, essencial para o estudo de criminologia, porque nós sabemos que foi da Escola de Chicago que várias outras teorias da criminologia norte-americana surgiram, né? Podemos falar que o Santander mesmo estudou em Chicago. Então, sejam muito bem-vindos e já passo a palavra para o nosso palestrante hoje, que é o professor Saulo Ramos Porquim. Saulo, seja muito bem-vindo. Obrigado, Lélio. Agradeço muito o espaço, agradeço muito aí a essa iniciativa, de novo, não só convidando a mim, mas também a Gabriela para fazer parte desse espaço aí, que já está, a gente já vê a quantidade que cresceu, né? E eu fico muito feliz porque eu estou aqui nesse espaço desde o comecinho, né? Já faço parte, já faz um tempo e ser convidado demais aqui é uma alegria muito grande mesmo. E também não tenho mais nem o que agradecer, né? Ao Lélio aí, que é referência na criminologia e eu, digamos assim, há muito tempo já, né? O Lélio já vem aí trilhando esse caminho aí, que é travando a criminologia, né? Que não é... A maioria acaba indo para o direito penal e acaba esquecendo da criminologia, já tem referências aí. Nossa, só para a gente falar aí, já veio Zafarone aqui, já veio Shekaira, então, sei lá, né? Eu fico até meio agora, como é que eu falo assim, fico até meio, dá uma balançada um pouco de tanta gente grande aqui, que vem aqui. Então, de novo, meu muito obrigado ao Lélio pelo espaço, pela consideração aí, para sempre estar abrindo portas. Também agradecer muito a Gabriela Segarra, né? Que além de ser uma companheira acadêmica, uma companheira de vida, né? Que tudo aí que eu acho que eu estou, se eu hoje sou alguma coisa, né? Eu agradeço a Gabriela por esse companheirismo, por esse tempo aí que a gente está junto e ela só me engrandece, assim. Então, do mais, é isso, né? A gente tratando hoje, a gente vai falar da escola de cabo, acho que é uma das escolas mais, digamos assim, mais gostosas, assim, de se estudar, né? Porque, embora a gente está lá falando ainda dentro de uma situação de criminologia do consenso, né? Que é a escola de Chicago, a primeira escola sociológica, né? Depois, quando a gente rompe com o Lombroso, com aquelas questões biológicas, a gente entra num âmbito sociológico, né? Entra naquela questão lá do fator social, como uma situação que agora vai, de fato mesmo, começar a ver uma incidência como um meio social, como a comunidade, no fato aqui que a gente vai estudar como a cidade, ela, né? Ela, nessa situação, tem, digamos assim, uma ideia muito forte na criminalidade, né? Então, a cidade é um meio criminológico, né? É uma situação, então, de interações, de condutas, de interações de pessoas, de relações que a gente pode se situar nessa situação, envolver como a gente estudar a cidade, como o crescimento da cidade, como uma ideia de urbanização desorganizada, né? Ela pode influir na criminalidade. E eu acho ainda, nesse tróito, assim, uma coisa que eu acho interessantíssima. A escola de Chicago em si, ela não só é importante para a criminologia, ou como na sociologia, que a gente vai ver o nome dela, chama escola de Chicago, por conta de ter nascido no departamento de sociologia da Universidade de Chicago, mas também como ela é importante, eu acho que até um aviso, assim, para o pessoal que estuda direitos difusos e coletivos, é totalmente importante, né? Principalmente quando a gente vê a questão de desorganização social, a gente vê a questão que se envolve política urbana, direito urbanístico, aqui é um mergulho profundo, né? Que a gente entra nessa situação da escola de Chicago, embora você tenha essa parte criminológica falando do crime, a gente tem, do outro lado, essa situação de uma política urbana, urbanização da cidade, né? Você fala da ideia de um crescimento ordenado, né? Como a desorganização social, uma situação de uma política errada urbana pode interferir na ideia da criminalidade, na criminologia, e como essas coisas vão se, digamos assim, entrelaçando, né? Tanto na ideia também, a gente vai falar de política em relação à saúde pública, né? Principalmente na situação que a gente vai ver muito, que eu acho que é interessantíssima, né? A situação da escola de Chicago, porque se a gente estudar melhor ela, entender essa interação das cidades, comportamento, a gente vai ver que há muitas instituições aí que são ligadas ao seu ramo de atuação, como o Ministério Público, né? Nessa seara que a gente falou de direitos difusos e coletivos, na ideia do meio ambiente urbano, né? Na situação urbanística, como a defensoria pública também, nessa situação que envolve os custos vulneráveis, né? A ideia das pessoas vulneráveis que estão abarcadas pela defensoria pública, e como tudo isso a gente deságua nessa situação da escola de Chicago. Então, aqui eu peço até licença, que eu vou fazer minha apresentação aqui por meio do PowerPoint, que eu combinei com o Lab, que já é uma aula, que eu já tenho dado há bastante tempo, e eu vou compartilhar aqui com essa situação aqui que a gente vai falar da escola de Chicago e esses contributos aqui que a gente vai ter do pensamento do crime como um fenômeno social. Então, aqui a gente começa a entender, mais ou menos, essa situação que a gente trata aqui, deixa eu até botar um pouco aqui, ver se está atualizado, é da escola de Chicago agora, esse como que surgiu, né? Da onde se organizou, né? Igual essa primeira introdução que a gente está vendo aqui nesse PowerPoint, o que que acontece aqui? Acontece o seguinte, a gente está vendo uma imagem... Não, não está compartilhando, não. Ah, não está compartilhando, né? É isso que eu... Vou tentar aqui de novo. Vamos lá, outra vez lá. Vocês vão me avisando se está compartilhando. Vamos ver se... Vamos ver se deu certo. Agora está entrando. Deu certo? Ah, entrou. Beleza. Então, vamos lá, a gente vai falando desse tema, dessa situação, a gente está falando da escola de Chicago. E aqui, eu coloco até esse primeiro, a imagem aqui, ela é muito importante, eu acho. O que a gente está vendo aqui? Estamos falando mais ou menos de uma situação lá da década de 1900, né? O começo dessa ideia da expansão, digamos assim, não só urbana, mas como uma expansão, um desenvolvimento muito grande dos Estados Unidos. E aqui é um símbolo, né? Essa construção dos trabalhadores aí sentado numa viga que a gente está vendo a construção do Empire States, né? Então, como essa ideia, né? Que a gente começa a ver a partir com essa construção emblemática que a gente tem do Empire States e demais edifícios nos Estados Unidos, como isso aqui, a gente começa a entender, mais ou menos, como uma situação de, digamos assim, de crescimento, não só de crescimento urbano, mas também demográfico, enfim, uma ideia de desenvolvimento. Como a situação, a gente está vendo aqui como o crescimento dos Estados Unidos como nação, como a nação que é, as cidades que são, vão mudar, nesse fato, na interação entre as pessoas. Aí a gente tem, mais ou menos, essa primeira ideia e a gente fala, mais ou menos, da onde que surgiu, né? Desse começo do paradigma do estudo da criminologia. Então, aqui a gente começa a entender o seguinte, fazer uma divisão histórica aqui que a gente tem a respeito da escola de Chicago. O que que acontece? Antes dessa situação, a gente tinha lá o que seria o nascimento da criminologia, que a gente tem lá com o nascimento lá que tem com a escola, tanto com a escola positivista, também como a gente viu lá com a escola clássica, que embora, assim, há uma situação que estavam ligadas ao direito penal e tudo mais, como agora, aqui a gente passa por uma outra situação, né? Há uma mudança paradigmática, tanto não só no respeito da criminologia, como também, eu posso dizer assim, tanto no mundo, né? Como ciência e como mudou o objeto de estudo. A gente deixou a Europa e foi para os Estados Unidos. O que acontecia? Se a gente pegar nessa época de estudos da criminologia, o que que acontece? A gente tinha lá a escola clássica e a escola positiva, o pensamento central criminológico, ele estava na Europa. Estava lá, a gente viu o Lombroso da Itália, assim como a gente viu o Becaria e tudo mais, esse crescimento estava lá na Europa. Mas o que que acontece? Nessa situação, nessa ruptura que a gente vai ver de século, passando aí do século XX, do século XIX, o que aconteceu? A Europa estava numa situação que estava entrando em estagnação e numa decadência, né? E a América, no caso, estava numa ascensão muito grande, em razão do desenvolvimento industrial, econômico, como os Estados Unidos estavam mudando. Em razão dessa situação que a gente tem, dessa mudança, digamos, não só econômica, como nesse crescimento, nessa expansão, mudou até a ciência. Como a gente vê até como em crises, em situações até desenvolvimento, né? Sempre a gente vê como em situações em crise, a ciência também entra em crise. E como há uma ascensão em outro lugar, a ciência também vai para lá. E foi a partir dessa situação que a criminologia, digamos assim, ela migrou da Europa e foi para os Estados Unidos, em razão desse desenvolvimento. E nessa situação que a gente está vendo, nos Estados Unidos, final de 1800 e começo de 1900, era uma transformação gigantesca no país, né? A gente começa a ver desenvolvimento industrial, econômico muito grande, virou a terra da prosperidade, né? Virou o sonho americano. E toda aquela questão que a gente via, começou a ir para os Estados Unidos. E aí, consequentemente, a gente vê também por essa situação. Não só as cidades cresciam, como Estado e tudo mais, mas também a gente vai ver aqui que a situação, que as universidades também começaram a, digamos assim, a ter uma situação, uma relevância maior. Só para a gente situar de novo, o que que aconteceu nos Estados Unidos. Quem assistiu uma série que eu acho incrível, assim, chama Gigantes da Indústria, que passa mais ou menos no History, ele conta toda essa história dessa industrialização americana e como transformou os Estados Unidos. Começa falando lá de um cara lá que chama Vanderbilt, começa pelo, como os Estados Unidos foi crescendo em relação das linhas férreas, né? Como chegou essa situação, foi indo para o meio o oeste, né? Como a cidade começou, o desenvolvimento americano começou para o meio oeste. Depois a gente vai ver de caras aí que começam a transformar, ajudar a transformar o Rockefeller, né? Por essa situação que a gente vai ver lá, como o petróleo virou o combustível, né? Dessa situação moderna. A gente vai ver como o cara lá que chama Andrew Carnegie, né? Que ele desenvolveu lá, essa situação começou a fazer um desenvolvimento em razão do aço, virou essas estruturas que a gente tem para essas grandes cidades e como tudo isso influenciou e a gente vai ver que está ligado nessa situação da Escola de Chicago. Pois bem, mas de onde nasceu essa ideia que a gente está falando aqui da Escola de Chicago? O nome que a gente tem lá, quando estuda Escola de Chicago, ele está ligado a um departamento de sociologia dentro da Universidade de Chicago. A Universidade de Chicago a gente conhece muito hoje, né? Porque fala lá da Escola de Chicago na situação econômica, né? Quando a gente tem aquela ideia de ideias liberalistas e tudo mais, fala lá da Escola Econômica de Chicago. Aqui a gente vai ver que tem de um lado o pensamento econômico, mas a gente vai ver que do outro departamento, do outro lado da rua, ele tem uma ideia também que criou uma nova teoria, digamos assim, que é essa Escola de Chicago, foi o departamento de sociologia da Universidade de Chicago. E a criação dessa universidade foi uma situação bem interessante também. Começou a ter maiores pesquisas e tudo mais a respeito de sociologia nesse departamento. O que aconteceu, né? A Universidade de Chicago, ela criou, por meio de um cara muito importante nos Estados Unidos, que se chama William Harper. E ele era o reitor dessa universidade, né? E ele tinha um projeto muito interessante, um projeto muito grande, assim, digamos de criar uma ciência, assim, que a Universidade de Chicago produzisse ciência, referência nos Estados Unidos. Só que para produzir ciência de referência, não só nos Estados Unidos como aqui no Brasil, né? A gente precisa do quê? A gente precisa de investimento. Você precisa de um grande aporte financeiro para você fazer uma universidade de ponta e para fazer pesquisa também. Tanto para contratar não só professores, pesquisadores, mas como também, digamos assim, a situação que a gente fala é a infraestrutura da universidade. E aí tinha esse cara, esse senhor é muito interessante, chamado William Harper, que ele era amigo de fé batista de um cara também muito famoso, que era o famoso John Davidson Rockefeller, né? Para quem nunca ouviu falar de Rockefeller, ele é um dos caras mais, digamos assim, mais ricos que pisou na face da terra que a gente tem hoje, né? O Rockefeller, ele foi dono da maior petrolífera que se tinha, acho que até no mundo, que era quase um monopólio de petróleo, de petróleo, que era standard óleo. Então ele era dono de 90% dos postos de petróleo dos Estados Unidos. E o que aconteceu nessa época? Qual foi essa ligada, essa jogada aí que tinha entre o William Harper e o Rockefeller, né? Acontecia que o Rockefeller, aí ele já tinha ganhado tudo que ele já tinha ganhado na vida, já estava explorando postos de petróleo no Texas e tudo mais. E o Rockefeller é até interessante que ele era de perto ali de Ohio, de Cleveland, onde ele começou e tudo mais. Nessa série, depois se quiser ver esse contexto nesse gigante da indústria, ele fala muito disso, o crescimento, de como foi essa situação. Então o Rockefeller ali, ele era o cara lá, o cara mais rico que a gente tinha nos Estados Unidos e já perto do lado, quando ele já estava mais senhorzinho, já estava mais de idade, ele entrou numa outra concorrência, sem ser por dinheiro, com as outras pessoas, outros magnatas ricos lá da época, que ele entrou em concorrência com um outro senhor chamado Andrew Carnegie, que era o senhor do aço americano, né? E eles concorriam entre eles, digamos assim, ou tinha uma concorrência saudável em quem fazia mais filantropia nos Estados Unidos, né? Quem doava mais dinheiro para filantropia. Então você imagina só que interessante que tinha. E o Carnegie, ele era muito voltado para filantropia em bibliotecas, criar bibliotecas em cidade. O Rockefeller começou a doar dinheiro para universidades e nessa situação, nessa amizade que ele tinha com o William Harper, o William Harper pegou e falou assim, ó, o Rockefeller tal, me ajuda, quero fazer uma universidade, assim, assim, assada. Ele pegou e falou, quanto você precisa para fazer uma universidade de ponta mesmo, assim, né? Daí o William Harper pegou para ele e falou, preciso de muito dinheiro. Aí ele falou assim, ah, se eu doar 10 milhões de dólares, né? Dá para você, né? Daí o William Harper pegou e falou, não, fazer uma universidade para ser referência mesmo, para ser uma universidade de Chicago, eu preciso de 30 milhões de dólares. E o Rockefeller doou, mais ou menos. Essas referências, esses valores, essas conversas, estão naquele livro, Criminologia do Sérgio Salomão Shecari. Então, a partir disso, você começa a entender, mais ou menos, quanto que, pum, um aporte gigantesco de dinheiro foi dado para a Universidade de Chicago, para envolver nessa situação de pesquisa. E aí a gente tem aí, tem o Rockefeller e o William Harper, né? Temos essas duas figuras. Mas aí, pois bem, né? O que é esse aporte financeiro muito grande? Qual que era a situação que a gente tinha na Universidade de Chicago, né? Então, aí, foi separado em vários departamentos, a gente tem o departamento de economia, né? Que é referência muito grande, a gente tem até hoje, e tem esses departamentos que a gente tem de sociologia. O Harper, o que que ele fez? Começou a trazer os maiores nomes da sociologia que existia nos Estados Unidos, para a Universidade de Chicago. Então, contratou professores como eram conhecidos na época, como Robert Park, William Thomas, Mackenzie, e por aí vai. Então, você começa a imaginar o peso que isso começou a ser para a ciência. A gente tem aqui o Burgess e o Parker, que foram grandes pesquisadores, né? Que a gente tem de referência aqui na Escola de Chicago. E aí, a gente começa a analisar falar, mas, beleza, mas qual que era o objeto de pesquisa, né? Por que que era a importância que a gente tinha tão grande para a Universidade de Chicago, né? E aí, pessoal, a gente começa a entender que começou a mudar as coisas nos Estados Unidos. A gente vê o seguinte, estava numa ascensão muito grande, o país crescendo, já estava se industrializado, já haviam linhas férreas atravessando o país, praticamente, da costa oeste à costa leste, e tinha um detalhe muito interessante que fazia Chicago ser uma cidade especial, né? Chicago era, na época, mais ou menos, que era esse ponto de encontro que ia desse fluxo de leste a oeste, de Nova York até Los Angeles e São Francisco, né? Por conta disso, Chicago chegou a ser um ponto muito estratégico de logística, né? Porque todas as linhas férreas passavam por lá. E, por conta disso, desse crescimento muito grande da cidade, e a gente vendo essa crise que estava na Europa, como a gente estava falando aqui no começo do século XX, incluiu a Primeira Guerra Mundial, a Europa começou a entrar em crise, o que aconteceu, né? Quando você está num lugar que você tem guerra, principalmente na Europa, ela entra em crise e entra em guerra, o que acontece? As pessoas deixam, deixaram a Europa e começaram a procurar a América, e foram todos os Estados Unidos. E a maior parte de imigrantes, né, foram procurando as grandes cidades, a gente vai ver, a questão foi procurando principalmente Nova York, Chicago, que vai ser o nosso tema aqui, foram também para a costa oeste. Então, houve essa situação, começou nos Estados Unidos a haver uma forte imigração de europeus para lá. Então, havia uma imigração de europeus do leste, principalmente da Polônia, tinham alemães, ucranianos, russos e tudo mais, então houve uma imigração massiva para os Estados Unidos. E começou nessas cidades, assim, a haver uma coisa diferente, porque imagina só, elas eram cidades pequenas. Se a gente pegar esse exemplo de Chicago, Chicago, depois a gente vai ver por meio da população, era um lugar bem provinciano, digamos. As pessoas se conheciam e tudo mais, e aos poucos foram crescendo, né? Depois, quando houve mais ou menos no final do século XIX, para a passagem do século XX, né, houve um boom gigantesco, de imigração. Então, as cidades, elas cresceram de uma forma muito, muito grande, né? Um desenvolvimento, por meio, movido com um desenvolvimento industrial, um desenvolvimento nessa situação que a gente falando, financeiro, o país estava em si numa prosperidade muito grande. Então, o que aconteceu? Fluxo de imigração muito grande para Chicago. E aí que começaram os problemas, né? E aí que a gente tem, começou a haver mais ou menos os problemas. Você fala, quando você tem um fluxo enorme, muito grande, de populacional, dentro de uma determinada cidade, o que acontece? Ela precisa crescer. Porque você tem, mais ou menos, uma cidade que tem 100 mil habitantes, chega um fluxo de nada, de um ano, vem durante um ano 50 mil habitantes, você não consegue, digamos assim, crescer ordenadamente. Então, começou a haver muitas pessoas migrando ali para as grandes cidades, nesse exemplo de Chicago. E o que começou a acontecer nessa situação? A gente viu crescimento desordenado e situação de pobreza e desorganização social. E a partir daí, começou a se gerar convulsões sociais que a gente tem na cidade de Chicago, né? Situações criminosas e tudo mais. E aqui a gente tem um gráfico, mais ou menos, como é que é o crescimento de Chicago. Aqui trata, mais ou menos, melhor como é que era esse crescimento populacional. A gente tem lá 1840, de 4 mil pessoas, era a população. E depois a gente vê aqui, em menos de 100 anos, né? A população cresceu em 2 milhões, chegou a 2 milhões e 700. Então, o que que acontecia aqui? Não cabia gente dentro da cidade. Então, é uma expansão desordenada, né? E por conta disso, o departamento de sociologia começou a investigar essa situação na sociedade, na cidade. Chicago falou, peraí, ó, tá? A cidade tá mudando de uma forma que é muito grande, numa situação desordenada. Ela tá crescendo do centro pra fora, né? Tá tendo uma expansão muito grande. Tá vindo pessoas de fora, migrantes muito grandes, assim, uma imigração muito grande, embora também havia uma migração de pessoas, digamos, do interior pra cidade. Então, o que que aconteceu? Nessa situação que a gente vai ver, que também acontece no Brasil, a gente vai olhar bastante, começou a ver esse fluxo, né? De pessoas saindo do interior e indo pra cidade. Nos Estados Unidos, essa situação começou bem mais cedo, né? A industrialização lá foi, mais ou menos, no final do século XIX, já no século XIX, né? Essa nossa situação que a gente vê aqui no Brasil também, aconteceu isso, mas a gente vai ver, a partir dos anos 30, depois da República Velha, com o começo do Getúlio Vargas, aí a gente vê essas coisas também no Brasil. Então, um detalhe interessante que a gente tratar aqui, o que que a gente tá vendo agora, com esse crescimento de Chicago, desse crescimento desordenado e que envolve criminalidade, a gente vai ver no Brasil, com, digamos assim, com prazo de delay, né? Essa situação chegar no Brasil, digamos assim, que começou mais ou menos em 1930. Aqui a gente já tá vendo, aqui é o que começou em Chicago em 1870, 1890, mais ou menos. Então, aqui a gente já tá vendo essa expansão populacional, né? E aí veio, né? E aí começou o objeto de estudo, né? Que foi a análise do Departamento de Sociologia da Escola de Chicago, da Universidade de Chicago. Por isso que levou o nome de Escola de Chicago que a gente tem. Começou-se a analisar esse crescimento que a gente tem, desorganizado, e uma ideia que tinha de zonas de criminalidade que tinha na cidade. Então, foi um investimento muito forte da universidade, pegou e falou assim, chegou pro departamento e falou, olha, tá acontecendo uma coisa assim em Chicago. A gente tá vendo, tá vivendo uma situação de ascensão econômica muito grande, tá tendo industrialização muito grande e tudo mais, a cidade tá crescendo, as pessoas estão ficando com uma maior, digamos assim, um maior poder econômico e tudo lado, isso é parte boa. Só que, por outro lado, dentro da cidade de Chicago, também como em todas as outras grandes cidades nos Estados Unidos, o que que tá acontecendo? Tem a parte contrária desse desenvolvimento, desse desenvolvimento que a cidade estava vivendo. O que que tava havendo? Uma migração massiva, muito grande, mão de obra, obviamente, a cidade precisava de mão de obra pra ela crescer. E, em relação a isso, tava havendo situação de áreas degradadas, tava se criando muito bairros degradados, palafitas, uma migração muito grande. E um detalhe aqui também interessante, que eu vi aqui, que foi numa aula aqui do canal do Sr. Criminologia do Lélio, que veio até uma informação, que era o seguinte, nessa época, quando começou, antes desse crescimento, mais ou menos nesse começo de crescimento da escola de Chicago, Chicago passou por um grande incêndio, né? Aconteceu um grande incêndio na cidade, né? Que as casas eram feitas de madeira e tudo mais. E aí, já tem um outro fermento maior pra desorganização social, né? Então, já havia essa situação que a gente tinha, né? Então, começou daí, a gente tinha esse lado, os prós da cidade, o desenvolvimento, a situação de ascensão econômica, mas a parte contrária que a gente tinha aqui era uma ideia de crescimento desordenado e uma situação de pobreza massiva de pessoas que migravam para aquela cidade em busca de emprego e, às vezes, ficava em situação degradada, né? Que chegavam e ficavam em lugares, digamos assim, com baixas condições de vida, né? Uma situação muito, muito baixa. Então, a partir daí, dessa situação, começou a crescer um choque, né? Você dividia as cidades em duas, né? Você tinha uma cidade que seria dos ricos e você tinha uma situação que haveria cidade de esporte. Na hora do momento que essa parte, digamos assim, dessa desorganização social toca aqui e que vira uma parte de criminalidade, começa a causar uma, digamos assim, uma estranheza, causar um medo nessa outra parte da cidade, aí fala que alguma medida tem que ser tomada, né? Aí cria, digamos assim, que cria essa ideia desse conflito. Então, começou essa situação que a gente vê em todas as cidades, né? Hoje, modernas, a gente começa a ver isso. E aí, a gente tem um exemplo, mais ou menos, desse desenvolvimento de Chicago. Só que o que acontece? Se sair em Chicago, em 1920, a gente vê aí o que é do centro da cidade. Grandes prédios, arranha-céus e tudo mais. Porque, a partir daqui, a gente já começa a entender mais ou menos um detalhe interessante das premissas dessa escola. O crescimento da cidade, ele é sempre do centro para fora. E o que acontece? Onde se dá o primeiro desenvolvimento da cidade? Onde ela primeiro se desenvolve? Todo lugar, digamos assim, esse lugar mais importante financeiramente, economicamente para a cidade, é o centro financeiro dela. E nessa época, como essa formação de cidade que a gente tinha em 1920, o centro financeiro ficava como o nome disso, no centro da cidade. E por conta disso, para ver essa expansão do centro financeiro, você não tem como crescer para fora, né? Digamos assim, porque esse não deixa de ser centro financeiro. As pessoas querem ficar próximas, num lugar só, que haja uma, digamos assim, essa atividade econômica, financeira, comercial e tudo mais. Então, o que acontece? A cidade começou a se verticalizar. Ela começou a crescer para cima. Então, por isso que a gente começa a ver esses grandes arranha-céus. E todos, curiosamente, ficam no centro da cidade. Por que eles ficam no centro da cidade? Justamente por isso, porque é lá a maior concentração de riqueza, a maior concentração, digamos assim, econômica, comercial. E aí, faz ser o bairro, digamos assim, mais caro da cidade, né? Faz ser os lotes mais caros, apartamentos mais caros, tudo mais. Por conta desse desenvolvimento que a gente tem do centro para fora. Então, aqui a gente tem um exemplo de como é que era o centro da cidade de Chicago. E aí, a gente tem umas definições de Chicago, da cidade, né? Isso aqui não cumpriu a gente passar. Mas aí vem um outro detalhe, que aqui é mais interessante a gente falar, né? O que acontece? Começou a se notar. Aqui, a gente começa a analisar que a cidade, você podia dividir ela em dois tipos de situações que ela... A gente tinha uma situação que, dentro dessa cidade, do centro econômico, do centro financeiro, era aquela situação onde as pessoas somente transitavam por lá. Então, trabalhavam e tudo mais. Não tinha uma questão que a gente tinha muito de moradia, né? Conforme a cidade vai crescendo, vai crescendo para fora, a gente vai ter zonas residenciais, outras zonas comerciais e tudo mais. Só que começou a entender dessa ideia da criminalidade da cidade, ligado ao seguinte, falando assim, olha, mas por que tem um bairro específico aqui dentro da cidade, desse exemplo que a gente está pegando dentro da cidade de Chicago, né? Que tem uma situação criminosa maior, né? O que tem nele de diferente, né? E começou a se analisar essa situação nesses bairros que chamavam que tinha uma ideia de... Que eram áreas de delinquência, que se chamavam, né? Que, pelos pesquisadores da escola de Chicago, eles iam chamar de áreas de delinquência. E uma coisa que se constatou nesses bairros é que eles tinham um fator mobilidade muito grande. O que acontecia ali? As pessoas entravam e saíam daquele bairro muito rapidamente. Então, eram lugares degradados, onde as pessoas não queriam ficar, e quando elas ficavam, elas estavam ali de passagem. Eram aqueles bairros que ninguém queria morar ali. Então, o que acontecia nessa situação? Havia um fator mobilidade muito grande. As pessoas, o que acontecia? Não tinha aquela ideia do pertencimento ao bairro, naquela situação criminosa. Naquele bairro, digamos assim, que tinha uma área maior de criminalidade. E essa situação, como haveria essa mobilidade muito grande? Você estava morando, digamos assim, num prédio. De repente, o teu vizinho da frente, a cada dois meses, era um vizinho diferente. O que essa situação de mobilidade constante provocava? Provocava essa situação de anonimato. Então, já tinha essa ideia, onde as pessoas ali não tinham uma certa, digamos assim, uma certa convivência uma com as outras. Tinha uma mobilidade muito grande. E essa mobilidade, que gera esse anonimato, gerava uma situação muito maior, né? Que falava que cortava, que você tirava aquele freio, que a gente sabe, do controle social informal. Que dentro do controle social informal, que a gente sabe que são aquelas primeiras agências lá, de controle em relação à criminalidade, que a gente tem que são as agências informais, que falam lá, a família, a comunidade. E a vizinhança, que vem aqui no caso, né? Que a gente pensava como a comunidade, o bairro e a vizinhança. Ela, em determinado, na maioria das vezes, ela serve como um freio, né? Como um aspecto preventivo. Para não ter condutas delitivas, né? Porque a partir do momento que você sabe quem é o seu vizinho, que você conhece aquelas pessoas, que você tem uma certa empatia com ela, obviamente, você não vai querer. Você já cria um freio, digamos assim, inibitório, para cometer qualquer situação delitiva contra ela. Agora, você consegue imaginar, num bairro, onde tinha um fator mobilidade gigantesco, onde as pessoas não sabiam quem era o seu vizinho, quem era outro, o que acontecia. Você tinha o que se chama ali de uma ideia de uma multidão, né? E as pessoas, você tinha um anonimato ali. Então, ninguém conhecia o que cada um fazia. Por conta disso, você não tinha esse freio. Todo mundo ali falava, posso fazer qualquer situação aqui, que eu não vou ter o freio da comunidade, da vizinhança, eu não tenho que dar satisfação a ninguém, nem nada. Então, o que acontecia? Nessa ideia desses bairros, onde tinha um fator de mobilidade muito grande, pessoas entrando e saindo, gerava o quê? Anonimato. E o anonimato, o que ele fazia? Cortava essa ideia dos freios do controle social informal. Então, essa situação que a gente tinha lá da vizinhança, da comunidade, do bairro, do pertencimento ao bairro, você não tinha nesses bairros com alta degradação. E, por conta disso, você não tinha controle social informal. Logo, você não tem controle social informal, o outro controle que a gente vai ver é o controle social formal. Aí já não é, digamos assim, não é um controle tão preventivo, né? E aí a gente tem essas diferenças, o que é o controle social informal. A gente tem a ideia da família, igreja e tudo mais. A gente tem aqui o controle social formal, que fala da polícia, do Ministério Público. E aqui, aquelas situações que eu pratei aqui, mais ou menos, que a gente fala que essa importância do controle social informal é muito interessante, pessoal. porque o que foi aqui que a gente está... que é uma coisa, uma premissa que é interessantíssima a gente gravar da Escola de Chicago. Uma das maiores... Um dos maiores contributos que a gente tem da Escola de Chicago foi justamente isso. A Escola de Chicago, ela identificou como o controle social informal ele é importantíssimo para essa situação que a gente tem de prevenção de delitos. Como a ideia do primeiro freio no combate, digamos assim, a essa ideia da criminalidade, né? Porque a gente vê, né? Seria essa ideia, se a gente analisar o controle social informal, ele é mais efetivo do que a ideia do controle social formal. Quando a gente está falando de agências oficiais de... de agências oficiais que a gente tem do controle social informal com a polícia, o Ministério Público, a Justiça, a gente está falando de repressão. A gente está analisando o pós-fato. Então, quando o fato já aconteceu, dificilmente tem muito o que prevenir, né? Agora, a ideia do controle social informal, né? A gente está falando do pré-fato. A gente está falando de situações aqui como você pode criar freios, barreiras sociais, barreiras até mesmo em relação a relacionamento que isso pode inibir o crime. E a escola de Chicago foi uma das primeiras, se eu não me engano, a primeira a identificar isso. Falava assim, olha, tem bairro aqui na cidade que há situação de degradação. E essa situação de degradação, a gente vê que há ausência de controle social informal. E logo, essa ausência de controle social informal faz ter maiores índices de criminalidade. Então, a gente foi chegando, assim, a conclusões. Eles foram chegando a determinadas conclusões olhando isso. Falando assim, primeiro, por que o bairro é degradado? Segundo, por que as pessoas que moram nesse bairro degradado, assim, não tem persistência com ele? E, digamos assim, não tem essa ideia, não tem um controle social informal maior? E, a última conclusão, por que nesses bairros há essa criminalidade maior? Então, a gente chega numa sequência de atos, né? Chegaram a essa ideia que tratava o seguinte, né? Que os bairros mais pobres tinham um índice maior de criminalidade nessa situação da escola de Chicago. Mas por que ela tinha um maior índice de criminalidade? A gente tinha duas situações aqui do lado, né? Essa primeira, que é a maior, é a mais importante, a desorganização social enorme do bairro. Você tinha situações lá, lugares onde não tinha tratamento de esgoto, não tinha saneamento básico, não tinha água encanada. E toda essa situação degradada, mais uma ausência de controle social informal, a gente tinha uma desorganização generalizada naquele bairro. E outra situação que a gente estava vendo, quando havia esse fator de mobilidade muito grande, pessoa entrando e saindo do bairro, o que era a situação que a gente tinha? Esse fator mobilidade, essa situação, esse anonimato servia de camuflagem. Então, muitas vezes, as pessoas, mesmo que alguém, algum vizinho cometia um crime e tudo mais, ali era uma situação como uma savana, digamos assim, a pessoa se camuflava ali, porque não sabia quem que era da frente, já iam mudar, já não tinha esse fator de, havia essa situação de mobilidade muito grande. E, em relação a isso, tinha qualquer, digamos assim, uma ideia de inibição, de algum freio para condutas delitivas. E a cidade crescia a longos passos, sempre ignorando a pobreza, e a pobreza gerava essa situação que a gente está falando de desorganização social. Então, lembre, só mais uma vez para a gente entender, para sempre bater nessa tecla, entender o que era a escola de Chicago. O maior problema que a gente tinha, eles olhavam o seguinte, a bairro com grandes índices de criminalidade, sim. Mas por que ele tem grande índice de criminalidade? Porque há uma situação de desorganização social generalizada. e aí a gente viu essa situação que gera a desorganização social generalizada. Então, aqui, a gente começou a romper o primeiro fator que tinha, né? Qual que era o primeiro fator que foi rompido aqui? Aquela ideia do criminoso atávico, do ser atávio, biologicamente disposto e tudo mais. Porque o que acontecia? Você não tem como fazer um estudo biológico com outras pessoas que moram no bairro. Pois não? Nós estamos aí com mais ou menos cinquenta e poucas pessoas ao vivo e nós temos vários concurseiros. Você estava falando isso aí do controle social informal. Eu já parei para pensar muito sobre como que o concurseiro e a pessoa que está tentando estudar criminologia, essa criminologia nossa científica, pode entender melhor aquela ideia do objeto do crime, da criminologia, quer dizer, o objeto da criminologia para a criminologia científica, criminologia tradicional que a gente está estudando aqui, são quatro. É o crime, o delinquente, o controle social e a vítima. E volta e meia surgem questões em provas de concurso, até questões em faculdade, que o examinador ou o professor pergunta assim, explica quais são os objetos do estudo da criminologia e me responde se houve uma ampliação ou substituição e aí ele tenta misturar isso aí. E o aluno de criminologia ele se depara com uma matéria muito grande para estudar e às vezes ele confunde. O que eu falo para as pessoas? Primeiro tem que entender o seguinte, primeiro veio o estudo do crime lá na escola clássica. então o primeiro foi esse. Depois veio o estudo do delinquente com a escola positiva. Então basicamente no primeiro momento não houve ampliação, houve substituição do objeto de estudo da criminologia. Deixou de ser o crime e passou a ser o delinquente. Depois veio o controle social e aí que o pessoal capota na curva. Por quê? Porque nós temos a mania, não sei se você concorda comigo, Saulo, nós temos a mania de se, na hora que você lembra controle social, você vem direto no direito penal. Só que o controle social formal já vem lá de trás o estudo dele. Ué, quando a escola clássica começou a estudar isso, eu já estava falando do controle social formal. A lei criminal, a lei que não tem, não existe crime sem ler o que o defina. Aquilo ali se referia ao controle social formal. Então, para o aluno, para a pessoa que está estudando, não se confundir, ela tem que entender o seguinte, a ordem é escola clássica, bem primeiro, com crime, depois o delinquente na escola positiva, a escola de Chicago estudando o controle social, principalmente o informal, que você acabou de explicar, e por último, a vítima, lá com a vitimologia na década de 50, Benjamin Mendes e tudo. Então, só para dar uma contextualizada, porque nós estamos com muitos alunos aí de concurso, e isso é uma coisa que eu já parei para pensar, falei, como tem ordem isso aí? Eu estou assim, tentando entender, e depois que eu fui refletir sobre a questão da escola de Chicago, e eu cheguei a essa conclusão, olha para você ver, eu nem tinha combinado com você, você falou exatamente o motivo que me fez facilmente lembrar que a escola de Chicago está em terceiro lugar, no sentido que, hoje se estuda os quatro objetos, os quatro são interesses da criminologia atual, mas nem sempre foi assim. Então, se a pessoa não souber contar essa historinha na cabeça dela, ela pode se confundir na questão de ampliação e substituição, porque no primeiro momento não houve ampliação da escola clássica, na minha visão, para a escola positiva houve substituição, depois que veio o controle social e a vítima, e agora, na atualidade, as quatro. Acho que só é interessante contar essa história, porque como você focou muito o controle social e informal, e eu vejo que as pessoas focam muito no formal, mas esquece que tem o informal, acho que nós aqui da criminologia, doutora Gabriela também, a gente se preocupa muito com o informal, porque o descontrole informal que vai gerar a sobrecarga no controle social formal, o Molino já falava isso no livro dele, lá nos anos 90, então você me perdoe só esse complemento aqui para dar essa historinha para as pessoas se contextualizarem, e manda ver. Ótimo, Lélio, ótimo, porque eu até lembrei o seguinte, que se eu pegar essa situação de controle social informal e formal, a gente consegue levar isso para a teoria da pena, você tem essa ideia de ser o seguinte, se é preventivo ou retributivo, então a gente consegue entender mais ou menos isso pela situação que a gente tem de controle social informal e formal, até mesmo pela essa ideia, você fala, mas qual que é a situação, qual que é o objeto final que a gente tem de controle social formal, mas é bem interessante, eu vou até caminhar aqui, Lélio, para deixar para o nosso debate, eu vou finalizar aqui a respeito dessas conclusões que a gente tem aqui da Escola de Chicago, mas eu acho que dá para fazer aqui sem um slide mesmo. Pois bem, aí então a gente viu essa situação maior, que a gente trata aqui a respeito dessa ideia que a gente tem do controle social informal, que é o grande contributo que a gente tem da Escola de Chicago, mas um detalhe interessante que a gente pode ver essa situação da criminalidade na Escola de Chicago, pegando esse exemplo de Chicago, o que ele pegava e falava o seguinte, onde que era esse bairro, você fala assim, Saulo, onde esse bairro que você falou tinha maior criminalidade na cidade, onde ficava esse tema central que a gente tinha? A cidade de Chicago, pessoal, vou voltar aqui rapidinho, vou concluir, que aqui a gente dá para ver mais ou menos, aí vocês me falam aqui se está compartilhado só para eu falar mais ou menos do looping. E aqui a gente consegue ver mais ou menos o ambiente da cidade. Umas fotos aqui que eu tinha, isso que é degradação social que a gente estava falando lá, o que é desorganização social, como é que era naqueles bairros. Essa situação que a gente está falando, lembra quando eu falei fator mobilidade? por que é fator mobilidade? Quem quer morar num lugar desses? As pessoas querem sair daí. Então, é um entre-sai de gente, é uma situação que a gente tem, essa ideia que seria de desorganização social. A gente está falando a várias crianças e tudo mais, esses bairros desagradados. E aqui vem o detalhe, que fala que, embora a gente pegar esse desenho bem antigo, a gente consegue notar ele aqui, que aí é o desenvolvimento mais ou menos da cidade. O looping 1, aquela área 1, a gente falou onde era aquela área da cidade, digamos assim, onde estavam os grandes prédios, aquela situação maior, desenvolvimento. Aí a gente tem a zona 2, que eu vou falar dela, que é a área que o mais, digamos assim, a área de delinquência que a gente pegou e falou, essa área de desorganização social. A área 3, onde eram as residências, as pessoas moravam. E aí, para trás, ficando o bairro mais longe, tendo casa maior, com aqueles jardins, aquela coisa americana toda. Então, aqui a gente só tem um exemplo. Agora, vamos falar rapidinho só dessa zona 2 aqui. Eu peguei um exemplo aqui do que é a cidade de São Paulo, já volto para lá. É um detalhe interessante a gente ver isso. Esse é um contributo da escola de Chicago que a gente olha para a maioria das grandes cidades e ela se repete. O que acontecia ali que a gente tinha ali naquela área de delinquência que era a área 2? A área 1, a gente falou, era aqueles grandes centros, grandes fredes, tudo mais. Na área 2, o que acontecia ali? Ali que era a área de delinquência, ali que era a zona de transição, ali que tinha ali os prédios abandonados, que era a área industrial da cidade que estava bem degradada e as pessoas iam morar ali que eram os lugares mais baratos e mais degradados. Aí pega, sabe onde era a área 2 de Chicago que tinha isso? Era a área onde chegava a estação ferroviária. Aí você já notou uma coisa, uma coisa curiosa em toda cidade que a gente tem? Por que toda a área de cidade onde é rodoviária, onde a estação ferroviária é a área mais degradada da cidade? Se a gente pegar um exemplo da cidade de São Paulo, que há muito tempo atrás a SES já foi o centro financeiro, dá uma mudança em relação a isso. Mas a área 2 ali, saindo um pouco da expansão, o que a gente tem? A área, a zona da luz. E o que tem na luz ali que acontece é onde chegavam as pessoas na cidade. É a área onde tinha estação ferroviária, onde há muito tempo também em outras cidades você tem estação rodoviária e tudo mais. Aí em BH, Lely, não sei se eu me corrijo se eu estiver errado, a praça da estação, por que que é uma área, digamos assim, mais, que você vê, situações degradadas, igual a luz em São Paulo. Então aí, nessas situações, que era a área de delinquência. Se a gente trazer para hoje, olhar nessa área 2, você pega e fala o seguinte, o que que acontece? Onde fica a Cacolândia em São Paulo? Por que que ela fica ali perto da luz, da estação da luz? Então há uma situação, digamos assim, vai se repetindo isso em todas as cidades. A expansão vai vindo do meio para fora. E o final da cidade vai crescendo. Depois você pega, outros vai ser nos bairros das pessoas comuns e tudo mais, e o final volta a ser periferia. E aí, é essa situação que a gente falou. Aí, onde se estuda essas áreas de degradação, né? Pois bem, mas vou deixar o resto do debate aqui e a gente vai fazendo mais conclusões em relação a essa exposição. Então, seria mais essa, a gente tratar dessa situação de desorganização social, e esse grande contributo que a gente teve na escola de Chicago que é a ideia da desorganização. Antes de passar para a doutora Gabriela, eu só queria lembrar vocês, talvez é interessante vocês entrarem depois aí na, nesse link que eu estou deixando para vocês, porque o loop é como, é a figura que eu chamaria de hipercentro, né? É aquela parte central da cidade. Vocês vão ver aí nesse link que o loop lá de Chicago, ele é tipo um retângulo. ele parece um pouco um quadrado, um retângulo, ele está mais para um retângulo, ele não chega a ser um quadrado, tem uma forma tipo retangular, é uma forma retangular e aquilo ali coincide com a primeira linha de metrô de Chicago, lá 100 anos atrás. Então, a cidade, ela ficava dentro desse loop. Logicamente, eu estive em 2012 no congresso da American Society of Terminology, foi lá, e eu andei de metrô no loop para ter a sensação, porque eu falei assim, eu quero ir em tudo quanto é lugar. Fui lá na, fui naquela escadaria famosa na Union Station, lá, que teve aquela cena dos intocáveis, que o Elliot Ness meteu bala lá naqueles bandidos do Al Capone, lá, visitei até a porta da casa, de alguma das casas que foi do Al Capone, é muito legal. E o loop era o hipercentro. A cidade de Chicago, ela ficava dentro desse loop. Você vai ver nesse link que eu mandei para você, que tem tipo um retângulo assim, que é o desenho do metrô. Era o primeiro, hoje não é mais assim, por quê? Hoje tem esse loop lá ainda, só que o metrô já vai para tudo quanto tem lugar, ele tem muito mais linhas. Agora, é interessante, o que está fora do loop na teoria da Escola de Chicago, é o que o Saulo acabou de falar, que era a zona 2, que era a grande zona criminógena da cidade na teoria que alguns dos intelectuais da Escola de Chicago desenvolveram. A zona 2, que era a zona o quê? Que não tinha tantas residências, que tinha galpões abandonados e que facilitava a formação de gangues. Uma das coisas que é muito complicado é você não ter residência. Você pode ver que os bairros que têm muito comércio no final de semana ficam vazios. aí a doutora Gabriela pode até comentar aqui, os arrombadores adoram esse tipo de coisa. Mas, isso foi só uma curiosidade, eu quero deixar um convite para vocês também, que estão assistindo. 2012 vai ser de novo o Congresso da American Society of Criminology, de novo será em Chicago, vai ser em novembro. Quem quiser informações sobre o Congresso pode mandar uma mensagem para mim ou deixar no privado que eu passo depois, nós podemos até fazer depois uma um alai falando sobre esse Congresso. Gente, é o Congresso mais maravilhoso que eu já fui na minha vida. Por quê? Lá se fala de criminologia verde, criminologia tradicional, criminologia crítica, vitimologia, criminologia rural. Ô, Salmo, só passando, só passando aqui para o... A coisa é tão, assim, é tão progressista lá que eu me lembro que eu estava preparando para sair de uma palestra. Eu vi, eu vi lá o David Garland de perto, eu vi um monte de criminólogos aí, Larry Sherman, o pessoal todo estava lá. Mas eu me lembro que uma vez, passando a palestra de uma palestra para a outra, um pessoal assim chegou para mim e falou assim, aqui ó, a gente está com uma van ali fora aqui querendo levar as pessoas aqui do Congresso para conhecer as áreas mais perigosas de Chicago, para fazer o estudo. Eu falei, meu amigo, pode achar que eu vou ficar por aqui. Eu não preciso ver esse estudo científico não. e aí ia fazer tipo um tour lá pelos locais mais, que seriam mais assim, que teriam mais problemas com a criminalidade. Eu falei, não, deixa por enquanto só na teoria aqui. Então, vamos passar então a palavra para a nossa debatedora, doutora Gabriela, seja muito bem-vinda e a palavra da senhora. Obrigada, doutor Hélio. Boa noite para todos. Bom, questão do doutor Hélio, só tenho um agradecimento a terceiro por fazer essa expansão da criminologia no Brasil. Agradeço pelo convite, por fazer parte deste magnífico canal. É um verdadeiro apaixonado por essa área que merece destaque. Então, obrigada, doutor Hélio, pela sua iniciativa e pela possibilidade de popularização da criminologia. E para o Saulo, retribuo suas palavras, sua importância para mim. Agradeço por todos os ensinamentos criminológicos e de vida e você realmente é ocupado por me apresentar os primeiros aportes da criminologia e por hoje me fazer uma amante desta área. Agora ficou uma tarefa muito difícil para mim, falar sobre, debater sobre a criminologia, sobre a escola de Chicago depois de uma palestra do Saulo que certamente tudo já foi dito e eu teria que fazer algum acréscimo a isso que ele já disse. Mas, enfim, tentarei essa tarefa muito difícil agora que ficou para mim. Parabéns pela palestra excelente. Mas, vamos lá, o que ficou para a escola de Chicago é aquele inicial que o Saulo já debateu falando que nos Estados Unidos tinha muito dinheiro naquela época, vamos dizer, 1920, início do século XX e queria gastar esse dinheiro. Então, o que que fez na escola de, na cidade de Chicago com o petroleiro Rockefeller, falou, tenho dinheiro, tomo aí, vamos fazer essa universidade, essa escola de Chicago. Então, ela trouxe o seu contributo para a criminologia. Eu destaco que o principal contributo dessa escola de Chicago para a criminologia seria o seu desenvolvimento estatístico e mapeamento das regiões com maior criminalidade. e ela rompendo, então, com a escola positiva que era anterior, ela, então, começa a fazer esse estudo do meio ambiente. Que, como o doutor Hélio bem disse, aqui começa, então, a trazer este outro estudo controle social. Até aqui nos meus apontamentos, que eu deixei para tecer, uma das críticas da escola de Chicago, que vou acabar até falando já, porque faz, está fresquinho ainda o que o doutor Hélio falou, que eu achei muito interessante, uma das críticas dessa escola de Chicago é que ele não debate sobre o delito. O que é delito? O que é crime? O que é aquele fato antissocial que a sociedade está considerando como fato típico antijurídico e culpável? Ela não debate, ela parte do princípio que aquilo já é crime. E ela faz, então, essa prevenção através do controle social, formal e informal. Essa é uma das críticas de algumas doutrinas que eu já li a respeito da escola de Chicago e eu corroboro com isso. Chicago esqueceu de fazer isso, definir o que é crime. Ela já partiu do pressuposto que aquilo é um crime. Aquilo que a escola clássica já trazia, que é aquilo que está na lei, né? Então, aquilo que está na lei é crime. E Chicago bateu, falou, realmente, isso que é crime, está na lei. Então, isso é uma crítica que eu trago para a escola de Chicago. Mas isso não é demérito na sua grande contribuição que foi esse mapeamento, das regiões e descobriu onde que está a criminalidade. E, como descobriu, hoje a gente nota, fala que é nítido isso, mas em 1920, há 100 anos atrás, isso não era nítido, descobriu que determinados crimes, e os criminosos desses determinados crimes residiam no mesmo ambiente, na mesma zona, como disse o Saulo, separando a escola de Chicago em determinadas zonas. Esses delinquentes, esses criminosos, viviam na mesma zona. Então, por que que viviam na mesma zona? E era isso que a escola de Chicago veio, então, trazer essa contribuição. Se fosse para a neurociência, trazer umas piadas à parte, falaria o quê? Ah, que nesta zona, então, eles tomavam água com chumbo, a mãe teve problema na gestação, o feto nasceu com um problema no córtex pré-frontal, pré-frontal, frontal. Enfim, trazendo para essa neurociência, talvez tivéssemos esse estudo, mas não foi isso que a escola de Chicago baseou. Aliás, a neurociência não era tão acentuada em 1920 como hoje. A escola de Chicago se baseou no meio ambiente, na teoria ecológica, como assim ficou conhecida, por esse rompimento, então, com a teoria positivista do Lombroso, Ferre e Garofalo, trazendo, então, essa teoria ecológica. E a escola de Chicago, ela trouxe duas, duas grandes, dois grandes conceitos dessa escola, que seria essa desorganização social e essa área de delinquência. Então, os maiores conceitos que acho que pode tirar seriam esses dois. Essa desorganização social. Por que desorganização? Que, como disse o Saulo, Chicago teve um crescimento muito rápido e totalmente desordenado. Se, em 1840, ele tinha 4.470 habitantes, passou 1.900, vamos dizer, 60 anos depois, ele já tinha passado a casa de milhão de habitantes. Detalhe, metade desses habitantes eram vindo fora dos Estados Unidos. dos Estados Unidos. Eles eram imigrantes. E muitos eram migrantes, principalmente do sul dos Estados Unidos. Então, trouxe esse conceito de cidade. Essa, que não regularizou essa interação, pelo contrário, ela criou obstáculos para fazer a exclusão e jamais a inclusão, criando aquela ecologia do medo. E quem, a gente tem que ter medo de quem? A gente tem que ter medo de estrangeiro, já adotamos a maioria, a gente tem que ter medo de imigrantes, a gente tem que ter medo de desempregados, dependentes de drogas, entre outros. Esse seria, então, essa apologia, essa ecologia do medo que adotou nessas cidades de Chicago, trazendo, então, essa desordem social para dentro da cidade de Chicago e dentro dessa corrente, dessa escola que é a escola de Chicago. Então, essa área desordenada que começou a ter, facilitou o quê? Essa criminalidade pela falta do controle social informal. São os vizinhos, a escola, os amigos, a igreja. Quando é tudo pequenininho, uma cidade pequena de 5 mil habitantes, o padre sabe quem são os fiéis que estão ali. O diretor da escola sabe quem é o pai de cada aluno que está ali. E também, a polícia consegue ter esse controle, mas, juntando controle social formal com informal. Agora, num lugar grande, numa cidade grande que passou de milhão, na casa de milhão de habitantes, em questão de poucos anos, o diretor da escola já não sabe mais quem é o pai daquele aluno. Tampouco sabe quem é aquele aluno. Aquele aluno está rendendo dinheiro para aquela escola, se a escola é pública. Ou aquele aluno tem a obrigação de aprender, se a escola é... rendendo dinheiro se a escola é particular. Ou aquele aluno tem a obrigação de aprender se a escola é pública conforme os ditames do Ministério da Educação. Mas o diretor da escola já não sabe mais quem é aquele aluno, tampouco. Quem é o pai daquele aluno? O padre sabe que tem fiéis naquela igreja, mas quem são aqueles fiéis? Da onde vem? Ele já não sabe. Os vizinhos já não têm mais conhecimento. Em grandes centros urbanos, vamos trazer para a realidade brasileira? Vamos trazer como em São Paulo, morando num prédio em São Paulo, como eu moro. Pouco conheço o meu vizinho. Quando muito sei o nome ou o apelido ou alguma coisa assim, mas eu não sei quem é. Não sei se é o senhor Alfredo, se é o senhor Frederico. Não sei quem é meu vizinho. Então, concorda que nessa desorganização, nessa ausência desse controle informal, fica muito mais fácil o ambiente criminal. É muito mais fácil você armazenar uma droga e cometer um crime dentro de um apartamento em São Paulo, que não vai ter um vizinho bisbilhoteiro para saber o que acontece dentro da sua casa, vai ter uma casa no interior, em que a tua vizinha entra na tua casa e você quer apertar a campainha. Então, essa criminalidade começou a se desenvolver por essa desordem social. Por uma cidade que cresceu sem ter essa estrutura. Trazemos para São Paulo também. Não tivemos a estrutura para suportar a quantidade de imigrantes, a quantidade de imigrantes, a quantidade de pessoas que aqui estão. E esse segundo conceito da escola seria essa área de delinquência, que são, então, a separação por aquelas zonas. Determinados delitos ocorrem em determinada zona. Os moradores, os delinquentes, os criminosos que cometam esses delitos moram em determinada zona. Então, se, por exemplo, trazemos para o bairro de Perdizes, de São Paulo, notamos que ali o furto, o roubo, tem grande incidência. Mas o homicídio já não tem tanto. Mas no bairro do criminoso que cometeu aquele furto, o homicídio é grande. Então, vamos dividir em zona. Na zona de Perdizes, o furto e o roubo é grande. Agora, na zona do criminoso que cometeu o furto e o roubo na zona de Perdizes, o homicídio é grande. Então, a gente começa a estudar qual crime em qual zona. E tudo isso só foi possível pela escola de Chicago. E tem como essas propostas. O tratamento, a prevenção. E isso demanda programas para a reconstrução da própria solidariedade social e do controle social. até, eu estava olhando algumas das perguntas ocorreram aí no canal do YouTube que falaram, a gente, ok, já entendemos que ter controle social informal é um fator que diminui a criminalidade. E por que que isso não é adotado? Porque isso demanda muita política, muita política comunitária. Isso não pode ser realizado simplesmente entendemos e vamos realizar. a gente vive num direito penal simbólico, num direito penal emergente. Que o importante é construir leis. O importante é fazer tipo penal. O importante é aumentar a pena. O importante não é o estudo da política criminal, do controle social que a escola de Chicago fez. Infelizmente, a gente sabe aonde, onde que pega para diminuir a criminalidade. Mas pouco é feito. E este é um problema. um problema de grande monta até da política criminal, da ausência da política criminal. A gente tem ausência de controle social informal? Temos. Mas por que que temos essa ausência? Por falta de política criminal. Por falta de... Dessa demanda de programas mesmo, programas comunitários. Uma das propostas da escola de Chicago é que tenha esses programas comunitários, mas usando esforços da igreja, da escola, dos vizinhos, para que um conheça o outro. Além do que, fazer restauração de prédios, saneamento básico, praças, parques, integração social. Até tem autores que mencionam que a política da tolerância zero ocorrida nos Estados Unidos, que fez baixar a taxa de criminalidade, no entanto, fez um hiper encarceramento, como o Luke Wakan fala, trouxe mais malefício do que benefício certamente, mas isso é um viés para uma outra live, falar sobre a política da tolerância zero. Mas o sucesso dessa política, se podemos usar sucesso sem analisar os efeitos colaterais, eles estão relacionados com esses fatores econômicos, que estava ok nos Estados Unidos na época, era favorável, o fator econômico, e com a oferta de oportunidade a camadas marginais, como também a reestruturação da urbanização. E tudo isso fez com que essa política da tolerância zero recebesse a gratificação como recebeu, e não a punição, a repressão como foi feita. Mas, claro, a escola de Chicago trouxe grande contribuição, isso é imensurável, ninguém tira dela, mas ela tem as suas críticas, com certeza. Tem doutrina que também fala que a escola de Chicago tem um viés conservador, assim como o determinismo biológico da escola positivista. Isso porque o viés conservador dela, ela muda apenas do determinismo biológico da escola positivista para o determinismo ecológico do meio ambiente. Então, quer dizer que se você vive naquela região, você vai ter uma certa predisposição para cometer um crime. Não deixa de ser um determinismo ecológico trazido pela escola de Chicago, que precisaria também muito mais ser estudada acerca disso. Realmente, o meio ambiente é o que faz o indivíduo ser um infrator ou não? e essa escola só pode ser estudada numa sociedade dinâmica e com alto capital. Porque, se a gente está diante de uma sociedade estratificada e uma sociedade pobre, é difícil a gente pensar numa restauração de prédio, ensinamento básico, praça, parque e integração social. e também outra crítica que traz essa escola de Chicago é que os seus pensadores ignoravam as cifras ocultas, só falavam daquela taxa de crime que chegou ao órgão judicial, ao órgão policial, que chegou ao órgão estatal. As cifras ocultas que são aquela taxa de crime que não chegou ao conhecimento estatal, não é aqui, tem essa magnitude para a escola de Chicago, apenas aquilo que a sociedade conhece, aquilo que chegou ao conhecimento estatal, e isso também é abandonado para a escola de Chicago. E a escola de Chicago trazendo também essas separações em zonas, permitiu que a gente fizesse, além de tudo, um estudo epidemiológico do lugar, porque foi possível decifrar que um lugar que faltava saneamento básico tinha determinado tipo de doença, por exemplo, sarampo, sarampo é muito forte na Nigéria, até revoltou o Brasil há uns tempos atrás, mas em determinadas cidades tem determinados tipos de doença, e então todo esse fator também epidemiológico, é um contributo da escola de Chicago, e sem contar também nas doenças mentais que a escola de Chicago também traz, que ela fala da psicologia de massas da cidade, como o Park costuma falar, e Freud, como o Freud explica tudo, também deixou de explicar isso, falou que em uma multidão em que apagam-se as aquisições individuais, começa a aparecer a personalidade de cada um, e fica no inconsciente o comum de todos, essa doença psicológica de um, passa a ser uma doença psicológica de todos, vivendo neste mesmo gueto, nessa mesma zona, como separadas nas áreas de delinquências da escola de Chicago. Trazendo todos os contributos positivos e negativos da escola de Chicago, tentei trazer aqui algo a mais que o Saulo trouxe, que foi quase impossível que a palestra dele foi perfeita, foi completa, mas tentando trazer um algo a mais, entre todos os prós e contras, a gente não pode tirar da escola de Chicago que ela foi pioneira, ela foi pioneira no estudo empírico da criminalidade da cidade, e detalhe, além de ser pioneira, já se passaram 100 anos e não veio um outro estudo. Ela conseguiu estudar, fazer esse estudo empírico da cidade, e ninguém mais além dela, após ela, conseguiu fazer. Então, tem críticas? Tem, como todas as escolas tem. A escola positivista tem críticas do Lombroso, mas também tem lado positivo. Ele errou? O que o Lombroso errou foi o que a escola de Chicago consertou, que faltou uma política criminal, faltou um controle social. Então, o que uma escola errou, a outra foi consertando. Mas o que a escola de Chicago fez, que foi esse estudo empírico dos centros urbanos, nenhuma outra conseguiu superar. trouxe crítica? Lógico que trouxe, foi em 1920. Nós não tínhamos o conceito que nós temos hoje, nós não tínhamos tudo que nós temos hoje. Mas, a escola de Chicago, ao meu ponto de vista, é um marco, um marco histórico, e certamente tem seu contributo que até hoje ninguém conseguiu superar. eu não sei se consegui trazer algum contributo para a palestra aí da nossa escola de Chicago, mas eu espero ter trazido um algo a mais, e estamos aí também abertos agora para as perguntas que venham no YouTube, não sei se houve alguma outra, não consegui acompanhar todas, e deixo agora para o Lélio também trazer suas contribuições. Obrigada, agradeço novamente pelo convite e pelo seu projeto em conseguir essa popularização da criminologia, que deveria ser tão mal estudada. O direito penal seria tão melhor entendido se nós tivéssemos um viés criminológico dentro de todas as nossas legislações, dentro de tudo, enfim, não consegui nem decifrar essa grande curiosidade que é a criminologia e da mudança que ela teria trazido se tivesse essa criminologia, esse escudo criminológico. Com você, Doutor Lélio. Obrigado, Gabriela. Vou passar para o Saulo, mas eu queria só fazer alguns apontamentos, porque tudo que vocês viram aqui hoje, tudo que foi falado aqui hoje foi construído em cima de pesquisa científica. Não é retórica, não é ideologia, tudo isso foi construído por pesquisas, por pesquisas científicas relevantes. Para vocês terem uma ideia, eu vou subir aqui um banner para vocês, eu queria que depois você, na sua casa aí, você tivesse descansado, você entrasse aqui nesse site, Chicago Area Project. Essa é uma associação de prevenção de delinquência juvenil. A delinquência juvenil seria mais ou menos entre os 16 e 24 anos. Não é bem o que está no Brasil, porque o Brasil tem ECA, mas na criminologia internacional, na maioria dos países, se fala que delinquência juvenil é essa idade mais ou menos, 16 a 24 anos. essa associação Chicago Area Project foi criada pelo Clifford Shaw, que é um dos fundadores da Escola de Chicago de Criminologia. Gente, vamos tomar cuidado, Escola de Chicago de Criminologia é uma coisa tão vasta, é uma coisa que, isso que a gente lê aqui, nós estamos falando de 30 anos, e nós estamos mostrando aqui para vocês, quem entrar no site aí e der uma olhada agora, ver as fotos, vai ver que está funcionando, tem quase 100 anos. Ou seja, a Escola de Chicago tem suas qualidades, tem seus defeitos, algumas pessoas defendem que a Escola de Chicago não conseguiu comprovar empiricamente que há uma redução de crimes pelo trabalho deles, é uma crítica das pessoas que não dão tanto valor para a Escola de Chicago, é que eles fizeram isso tudo aí, mas que eles não comprovadamente conseguiram. Por quê? Porque vocês vão ver que tem uma discussão. É causa? É fator concorrente? É determinação? É determinação no determinante? O que leva a pessoa a cometer o crime? Então não é assim, dois mais dois é quatro, não é essa facilidade não, nós estamos falando de um fato social. Então algumas pessoas defendem que não ficou comprovado que houve uma conexão exata do que a Escola de Chicago fez para redução de crimes. de qualquer forma, a Escola de Chicago tentou humanizar muito a questão da prevenção do crime, porque uma das coisas que ela se utilizou, e a gente estuda pouco isso na criminologia, eu vejo isso muito em história, é o método da observação participante, que é um método qualitativo. O pesquisador vai lá para o meio do aglomerado e fica lá um ano morando com o pessoal do aglomerado, vendo como que é a realidade deles, e vai anotando tudo. E eles se contaram, descobri isso aqui, eles trocam o botão de gás por isso, por aquilo, um ajuda o outro, deu o Covid aqui, eles se reúnem no quarteirão interno aqui do aglomerado, e todo mundo tem que ajudar a botar na ambulância e levar para o hospital. Isso é observação participante. A Escola de Chicago foi a primeira que usou isso. inclusive foi uma mulher, uma mulher que ela é muitas vezes ela é esquecida nos livros de criminologia. Ela se chama Jane, ela se chamava Jane Adams, e isso que ela usou, que era um meio, era uma assistência, que você ia lá para os locais e aí o pesquisador ajudava as pessoas mais pobres, mais humildes, prestava assistência social e ao mesmo tempo catalogava os dados, colhia os dados, isso eles chamavam de home house. Isso funcionou por décadas lá em Chicago. Ela foi desativada, se não estou enganado, na década de 70. Mas eu até visitei em 2012, existe hoje um museu que é uma casa que era lá da década de 20, o Saulo, que tem a foto dela, tem a mesa que essa Jane, gente, eu fico impressionado, é uma das maiores injustiças da criminologia moderna, ela não lembrar toda hora do nome de Jane Adams, como ela foi uma das precursoras, porque aquela ali, ela fez criminologia de verdade, junto com as pessoas lá no bairro mais pobre, atendendo as pessoas, catalogando os dados, formando uma nova legião de pessoas para ajudar essas pessoas lá. E, outra coisa que eu quero deixar para vocês aqui, que é minha posição também, isso não é posição, criminólogo crítico não acha nada disso, né, gente? Isso, pessoal, é outra ideia. Na criminologia científica, que é essa criminologia que a gente está estudando aqui, está tudo conectado e muito, muitas das conexões, não sei se o Saulo e a Gabriela concordam, elas se originam na escola de Chicago. olhem, olhem para vocês verem como que Sutherland e outros estão conectados com a escola de Chicago. em 1911, essa petrolífera que o Saulo falou, ela foi despedaçada judicialmente, ela chamava Standard Oil Company, isso foi o objeto do meu mestrado. O que acontece? Ela era do John Rockefeller, John D. Rockefeller, tem dois John Rockefellers, o Saulo falou, é John D. Rockefeller, que foi o que deu dinheiro para a criação da escola de Chicago. Olha para vocês verem como as conexões, como está tudo conectado. O John D. Rockefeller, quando era novo, criou a Standard Oil, que aí foi se juntando, comprando outras petrolíferas, dizem que ameaçava as pessoas, comprava a petrolífera, a refinaria e mandava fechar. Tanto que é o seguinte, o Saulo passou a dica desse seriado, dessa minissérie, a gente até comentou aqui, que é a Gigantes da Indústria. eu coloquei para vocês aqui, eu vou subir de novo. Gente, assistam essa minissérie, ela é maravilhosa. Muito bom. Mas, olha, Rockefeller, Vanderbilt, Vanderbilt, o Carnage, aquele outro dos bancos lá, como é que chamava ele? J.P. Morgan. J.P. Morgan. Eles estão lá como gigantes da indústria. O Henry Ford. É o Ford, vem depois. Mas, também está. Mas, como que esses empresários são chamados até hoje, por parte da história e da criminologia, gente? Eles são chamados de Barões e Ladrões. Robert Barons. Isso é muito interessante. Isso está lá naquela minissérie que o Saulo passou para vocês, que é essa aí que eu subi. Vale demais. São quatro episódios, são oito horas. Gente, essa primeira empresa, essa Standard Oil Company, ela foi despedaçada de tantas canalices, safadezas, formação de cartel, ameaça, tudo que você puder imaginar de coisa errada essa empresa fez durante décadas. Chegou em 1911, o governo dos Estados Unidos entrou com uma ação judicial e a Suprema Corte determinou que essa empresa que o Saulo falou, a Standard Oil Company, fosse despedaçada judicialmente em 34 empresas menores. Estamos falando de 1911. Em 1913, Sutherland conclui seu doutorado em Chicago. Não tem como... Gente, pensa bem, a gente fala disso até hoje, a gente fica até assim, meu Deus, fizeram isso. Imagina o escândalo que isso foi, porque essa empresa não foi despedaçada de uma hora para a outra, não, gente. Ela foi sendo atacada por décadas. Então, no final, estava todo mundo comentando isso. Isso já virava... Tinha até uma qualidade de jornalistas na época que denunciavam essas empresas nos Estados Unidos. Tinha escândalo atrás de outro. Não tem como Sutherland não ter acompanhado isso, embora o doutorado do Sutherland não seja na área criminal. O doutorado de Sutherland é trabalhista. Olhem que situação. Sutherland só foi virar criminólogo, entre aspas, alguns anos à frente, na década de 20. Nós estamos falando de 1913. Agora, gente, pensem bem. Sutherland acompanhou, porque aquilo ali era escândalo, o despedaçamento do maior cartel que existia na época. porque, ô Saulo, o John D. Rockefeller foi o homem mais rico do mundo naquela época. E ele viu o Sutherland acompanhando. Não tem como o Sutherland não ter sido influenciado por isso. E o Sutherland estava em Chicago. E é bem interessante a história do Sutherland. Eu já li muito sobre o Sutherland. O Sutherland não fez a vida dele em Harvard, não fez lá na Califórnia, em Stanford. Ele fez em Chicago, em Indiana, Missouri. Ele ficou ali. O Sutherland é o cara do Meio Oeste. E o Meio Oeste, como você falou no início, faltou você usar só uma palavrinha que eu conheço muito. Chicago era um hub. A gente que pega avião, onde que é o hub da Azul? Vira Copse. Onde que é o hub da Azul? Tem Belo Horizonte. Então, Chicago era um hub. As ferrovias todas passavam por Chicago, as mais importantes. E Sutherland viveu a vida toda ali. E era um jogo pesadíssimo. Já chegou o meu cachorro também. Era um jogo pesadíssimo. E Sutherland foi influenciado por essa cultura do Meio Oeste. Ele viu antes do Rockefeller, a briga mais pesada era com esse Vanderbilt, que era o gigante da indústria ou o barão ladrão das ferrovias. Sutherland viu tudo isso. Sutherland, anos depois, cunhou a teoria do crime do clarinho branco. Não tem como Sutherland não ter sido influenciado por tudo isso que aconteceu. Pode falar, Gabriel. se me permite, a escola de Chicago ela traz contribuições também para outras áreas, como o senhor acabou de mencionar, que não foi feito mestrado na área de direito. É tão importante essa proliferação das ideias da escola de Chicago para as outras áreas, que anos depois tivemos a influência na Universidade de Chicago também, na parte da economia, que fala o que a economia está relacionada, mas essas ideias neoliberais, até do monetarismo de Milton Friedman, vem também dessa escola de Chicago. E o que isso interferiu no Brasil? Nós tivemos nosso ministro Paulo Guedes que fez o seu teste doutorado na escola de Chicago, trazendo as suas ideias neoliberais para o Brasil. Ele trouxe as ideias num país em crise em que conseguiu fazer as suas reformas previdenciárias, administrativas, quem sabe, enfim, suas reformas e também as ideias da privatização. Então, a contribuição dessa escola de Chicago iniciou-se lá no começo do século XX, mas a gente pode falar que ela tem influência até hoje, e muito embora todas as críticas, ninguém tira o mérito dela, que ela trouxe para outras áreas, como acabei de mencionar, para a economia. Sem dúvida, um gancho aqui, se vocês me permitem também pegar, o Lely falou uma coisa importante que deixou passada, que eu deixei passar. O contributo maior que a gente estava falando da escola de Chicago e tudo mais, a ideia de cidade, como tudo está ligado, a gente vai ver depois na frente a associação diferencial, que fala do Sutherland, outra situação que está totalmente ligada também, a gente estava falando da teoria da anomia, que envolve aquela situação que a gente tem lá em busca da ascensão social, que vira como um objeto que gera o crime, que a gente tem aquela ideia onde a pessoa quer atingir o fim de toda forma e não atingir para, e não passa por qualquer tipo de meio. E a gente vai ver, você vai respingar na escola de Chicago, até na teoria crítica, muito em relação a isso, como bem a Gabriela falou, da ideia do determinismo social, como o Zafaromini pega e fala da criminalidade secundária, como você vai ver também na escola da teoria do etiquetamento, você vai ver no Leibniz Approach, então o que que acontece? A escola de Chicago vai passar por todas, você vai ver a influência dela em todas as escolas, a gente vai ver, já viu, o Lélio bem explicou, falou na associação diferencial, a gente vai ver na teoria da anomia, aquela ideia do American Dream, você mora em busca da ascensão social, você vai ver no etiquetamento, você vai ver na teoria crítica, mas um contributo muito bom, muito bom, deixou de passar, igual aquela política pública que foi feita pela escola de Chicago, que é aquela ideia que falava o seguinte, qual que era a situação que a gente tinha nesses bairros degradados e tudo mais, primeira coisa, primeira solução que a gente tinha, poder público, deixar igual, deixar ao lado, falar, ó, o departamento de economia da escola de Chicago, o pessoal neoliberal, aqui, ó, nessa situação não cabe, tem que ser Estado grande, ou seja, política pública enorme em situação de bairro, gastar dinheiro pra caramba, saneamento e tudo mais, primeira parte que você tem isso, aí você já vê que já tem um choque entre as duas faculdades, um do lado da outra da rua, aí já fala o seguinte, escola de Chicago já tem essa ideia, Estado tem que ser forte, forte nesse sentido, gastar dinheiro, segunda situação que a gente tem também nessa ideia que a gente fala dessas políticas que foram feitas no Chicago, associação de bairro, mutirão de bairro, situação, o que faz a ideia de associação de bairro, o que faz a ideia de mutirão, qual que é a situação que você tem, pertencimento ao bairro, e o pertencimento faz o que, não mudar o fator mobilidade, fazer todo mundo ficar aqui, esse é o meu bairro, eu vou ficar aqui, eu quero melhorar esse meu bairro, esse é o meu bairro, é onde eu quero ficar, não estou aqui de passagem, eu não estou aqui para ir para outro e tudo mais, e a vez, essa situação, você corta essa ideia do anonimato, essa ideia da multidão, como uma ideia de um freio inibitório que você tem, e fazendo isso, o que acontece? Política pública, associação de bairro, essa ideia que foi muito bem vista em relação das crianças, que investiu principalmente na ideia de crianças, fazendo tudo isso, leva a ver, qual o instituto que a gente cria aqui da criminologia? Fortalecimento de controle social informal, se há fortalecimento de controle social informal, qual parte que a gente chega? Prevenção, a situação delitiva, controle social informal que a gente tem, primeira barreira que você trata dessa situação preventiva de crime, se você tem um controle forte que a gente falou, bairro, comunidade, família, igreja, tudo mais, se há situação de pertencimento, as pessoas servem isso como freio, obviamente você não vai estourar isso e vai para o controle social formal, obviamente você vai diminuir essa carga de conflitos resolvidos pela polícia, pelo Ministério Público, pelo Judiciário, e por aí vai, e o maior contributo, quem fala muito bem da Escola de Cargo, a gente viu naquela live lá do Shekai, lembra no exemplo que a gente falou lá que foi feito lá, que eles faziam lá, isso aí é anos 20, é a realidade dos anos 20, qual que é a ideia dessas crianças, falavam, gente maior que está numa situação criminosa, pessoas maiores, você não tem, digamos assim, essa ideia de você criar esse freio, mas você cria em crianças, nessas menores de 14 e tudo mais, e criavam muito como eram pessoas imigrantes, quando eram crianças que vinham da Polônia, que vinham de outros, e havia essa mobilidade da zona rural para a zona urbana, essas pessoas tinham contato com a natureza, e o que eles influenciavam? A ideia de escoterismo, escoter para aquelas crianças e tal, levar para a ideia do esporte e tudo mais, mas aí como a gente chega à conclusão que é o seguinte, a escola de Chicago não tem nada com direito penal se a gente pensar, a ideia dela inteira é política pública, por isso que eu volto naquele primeiro tema que eu falei, a gente está falando aqui de rede de fuso coletivo, a gente está falando aqui de meio ambiente urbano, a gente vai ver direito urbanístico, a gente vai estudar Hugo Nigo Masili, querendo ou não, em cima da escola de Chicago, a gente vai estudar Edmilaré, então olha onde você chega, todo mundo fala que cara é maluco, o cara está falando dos caras aí de Hugo Nigo Masili, mas é essa situação que a gente fala, é dentro dessa ideia, qual que é a situação que a gente tem de um órgão, igual que eu estou falando de política pública, estou falando de direito ambiental, estou falando de difuso e coletivo, que é uma situação que vai criar a organização urbana, que não vai ter a desorganização urbana, plano diretor, plano diretor da cidade é uma forma de expansão da cidade criar, e dentro dessa ideia, associação de bairro, ideia de pertencimento, tudo mais, você vai criando políticas, você vai criando situações maiores que vão servindo nessa ideia inteira criminológica, a gente pega o Instituto da Criminologia e joga nessa ideia de política pública, qual que é o manto guarda-chuva que vai fazer isso, controle social informal, então essa é uma situação que a gente vai levando, embora tenha situações que a gente tem críticas, que vão falar negócio de roteiro, mas a gente está olhando para os anos 20, o Checaro falou que um projeto muito grande, eu achava lindo também aquilo, que é o projeto Céu em São Paulo, que era na época aquela prefeita Mário, criava em bairros como Perus, criava em bairros como São Mateus, lugares afastados, onde seria essa ideia de zona de criminalidade, onde havia falta de controle social informal, onde havia situação de mobilidade urbana, e o que pegava e fazia? integrava toda essa ideia de criança dentro da escola, onde a escola era a parte central, onde as pessoas você tinha lá, lazer, diversão, educação e tudo mais, e a escola de Chicago falava de escoteiro, mas era um projeto dos anos 20, você traz essa realidade, qual que é o maior então que a gente tem, qual que seria? Você falar assim, Saulo, define pra mim, fazer uma ideia, eu quero uma visão global, vou prestar concurso e tudo mais, qual que é a ideia que a gente tira mais ou menos da escola de Chicago? política pública, é política pública, é uma situação voltada e tem crítica que a gente tem de política pública, você identifica situações de organização criminosa, desorganização social, áreas de delinquência dentro daquele bar, como é que você vai resolver aquilo? O cara que vai, que agora, 2000, olha isso, e é sempre batata, foi a mesma conversa 2016 e a mesma conversa 2020, áreas de delinquência e situação de organização social, Cracolândia, aí você vê, chega a ideia, gente, como é que resolve isso? política pública, fala, beleza, política pública, aí chega a época de eleição, o que que aparece? Gravar live na Cracolândia falando pau na máquina, lei e ordem, tudo mais, isso, aquilo, e aquele populismo de cena, muita gente às vezes pega e fala, daí você fala, vai resolver isso no quê? Você pega, vai arrastar a sujeira, você fala, pra onde vai esse povo? Vai achar outra área de delinquência, outra exéria, outro desafio, e aí por aí vai, e outra situação aí vai, agora o que que acontece? Nessa situação de lei e ordem, muita gente a favor da lei e ordem, você pega assim, qual que é o efeito da lei e ordem? Ela tem um efeito, o efeito imediatista, qual que é o efeito imediatista? No imediato, você tira toda aquela população de lá, mas você vai colocar a pessoa na cadeia ou internação a vida inteira? Por que que eu falei lá? Por que que envolve situação igual a defensoria, ministério público? Eu falei nessa ideia de política da saúde, na ideia de direito sanitário, na ideia de direito humanístico, como tudo tá tudo ligado aí? Aí você olha aí, você fala, mas a política de lei e ordem, tá olhando essa situação? Você fala assim, mas como que você vai conciliar a influência da defensoria, do ministério público, do judiciário, numa situação de lei e ordem pra criar essa situação, acabar com a desorganização social e acabar com a área de delinquência? Cadeia, internação, tá, beleza, você fica preso pro resto da sua vida? A gente sabe, não tem limite, é banida a prisão perpétua no Brasil, é banida a internação compulsória, essas pessoas vão voltar, então a sujeira que você varreu embaixo do tapete vai bater um vento, ela vai voltar, e daí fala, e aí, lei e ordem de novo? Você fala, quanto você gasta? Daí a gente vem pra ideia ser utilitarista, funcionalista no último, você pega e fala, quanto você gasta em cada política pública? Ó, lei e ordem eu vou gastar menos, só que daqui a uns cinco anos eu vou voltar, vou ter que ficar gastando de novo nisso. As ideias da escola de Chicago, de política pública, ideias de direito urbanístico, de fuso e coletivo, vai gastar muito dinheiro, vai gastar dinheiro pra caramba, mas o que que é? É uma ideia progressiva que a gente tem. São situações, então, que haveria, essa ideia que a gente falando, uma ideia do seguinte, acabar com a degradação social, acabar com a área da delinquência, ter alteridade dessas pessoas, essas pessoas, ser pertencimento a esse bairro, esse bairro se tornar uma situação que a gente tem dentro de uma ideia de cidade sustentável, meio ambiente sustentável, urbano sustentável, e a partir de sua organização, por plano diretor, por saneamento básico, e por aí vai, uma coisa está ligada à outra. Por isso que a criminologia, a ciência, agora vou fazer um jabalem, por isso que a criminologia, a ciência mais fantástica que tem no mundo. Porque acontece só, se a gente só olhar pra criminologia como direito penal, hoje, você falar assim, é olhar aquilo lá, como é que eles chamam lá, monocular lá, igual tem uma teoria, você fala o seguinte, você não está olhando pra outra situação, você consegue olhar a criminologia, ela tendo uma influência muito grande nessa ideia de direito urbanístico, ou direito ambiental urbano, como você queira. Você vai ter uma influência gigantesca dessa ideia de escola de Chicago e tudo mais, igual que a gente fala de direito sanitário, ideia de cracolã, de internação compulsória e tudo mais se fala. Então, tudo isso, essa situação, como o povo fala maluquice, controle de natalidade, você fala, você viola tanta situação enorme, você fala, a situação está aqui, é essa, pega a gente pra trabalhar, agora uma situação é política, meu irmão, o negócio aqui é política, não tem o que fazer, você pega assim, dão todo o substrato científico, na mão dessas pessoas, pega e fala, agora, você sabe mais ou menos uma situação que fazer, ou em prática, mais ou menos, fala, a minha população não gosta, paga e não dá voto, é, geralmente a gente sabe que não dá voto, daí o que faz? Vou ser eleito, depois eu vejo qual é que é, ah, tal, cidade linda, não sei o que, aquelas coisas todas, você ganha eleição, você forma, você não resolve, vai dar uma volta lá na Rua Elvétia, vai dar uma volta lá na Alameda Trívida, lá perto da sala de São Paulo e tudo mais, teve, leio a ordem na Cracolândia, você anda lá agora? Sai lá agora pra ver, é, tipo, você desculpa o desabafo, mas eu dei uma empolgada, eu, eu, eu acho que eu fluí melhor sem esse negócio de PowerPoint, PowerPoint pra mim não... vai com tudo, Rafael, você matou a pau, eu vou fazer só mais minha última, minha última contribuição, deixa eu só mandar um abraço pessoal de Atibaia, o Guilherme aqui, procurador lá de Atibaia, lá, um abraço, eu vi vários alunos meus aqui, tem orientando, eu vi o Guilherme Munhoz, eu vi o Fernando, que eu já dei aula pra ele, tem a Francine, aqui que é delegada de Polícia de São Paulo, eu vi a Eloísa também, tem um pessoal muito grande, vamos mandar antes, desculpa, só pra mandar um abraço pra todo mundo aqui, que eu tô cheio de amigo aqui, prestigiano. Vamos lá, então. A contribuição que eu vou fazer, a última, é sobre uma observação que vocês fizeram, que eu achei muito interessante, que a Escola de Chicago não trabalhou o conceito de crime, isso é muito interessante, sabe por quê? Porque esse foi, pra mim, um dos grandes erros do início da criminologia norte-americana. E eu vou falar uma coisa pra vocês, a Gabriela falou que a Escola de Chicago não trabalhou com as cifras ocultas, não. Quem trabalhou primeiro com as cifras ocultas foi Sutherland. E aí eu falo a coisa com vocês, a criminologia norte-americana, até Sutherland, era uma criminologia que estudava apenas a lei penal. Ela era serva da lei penal e ela não admitia que fossem investigados, procurados dados fora dos documentos criminais. Isso, pra Sutherland, foi um achado. Por quê? Porque ele, quando criou, e aí quando ele fez a grande denúncia dele, e aí, Saulo, é uma coisa, Saulo, Gabriel, é uma coisa que eu fico imaginando. Pensem bem, Sutherland fez a denúncia do que seria o crime do colar em branco num congresso da Sociedade Norte-Americana de Sociologia no dia 27 de dezembro de 1939. Aí eu pergunto pra vocês, no Brasil daria certo fazer um congresso no dia 27 de dezembro? Primeiro, não teria congresso muito rata, né? Exatamente. Olha, um congresso que 80 anos depois ele ainda marca as pessoas. Porque há muitas pessoas, o Sutherland teve seus discípulos, os discípulos de Santos e os velhos discípulos, e hoje tem a Sede Simpson, que é uma referência internacional no estudo do White Collar Crimes. Inclusive, ela é a presidente da Sociedade Norte-Americana de Primologia hoje. Pra vocês verem como que impacta um trabalho desse crime com o ar em branco. E aí eu me lembro que Sutherland teve várias polêmicas, teve a polêmica com o casal Gluck, lá de Harvard, essa é famosíssima, e teve uma polêmica com um outro sociólogo chamado Paul Tappan. E a grande polêmica com o Tappan é que o Tappan não aceitava que a criminologia estudasse documentos não criminais. e como Sutherland fez o... como que Sutherland chegou à comprovação dos crimes do Clarim Branco? Ele olhou atas empresariais, ele olhou julgados dos tribunais administrativos, tipo o nosso Cade, ele olhou documentos cíveis e trabalhistas, e lá nesses documentos não criminais, ele chegou à comprovação dos crimes do Clarim Branco, que a criminologia não aceitava. Esse debate Paul Tappan versus Sutherland, a gente não tem nada em português, eu acho, ou se tem, muito pouco, você pode procurar em inglês o debate, você vai achar. Uma das coisas que o Paul Tappan não aceitava nas teorias de Sutherland é ele fazer levantamentos em documentos não criminais, porque ele entendia que só era crime o que estava regulado na lei penal. Muito interessante isso. Mas isso era o pensamento da criminologia até aquela época. Foi só o Sutherland que rompeu com isso, começou a romper com isso. Então, acho que seria só essa minha contribuição. Gente, uma hora e 36 de live, e nós estamos aí com 35 pessoas no YouTube e mais umas 20 no Facebook. Eu quero agradecer a todos vocês, agradecer a Saulo, a Gabriela. Vamos passar, então, para Saulo primeiro para considerar seus sinais, depois a Gabriela e eu faço o encerramento. Saulo, palavra é sua, meu chefe. Olha, ele só tem a agradecer de novo pelo espaço aí, sempre aberto e para ouvir minhas bobagens aqui que eu falo com a paciência que só você tem mesmo. Mas foi muito bom, foi muito ótimo. Eu agradeço para caramba ao Fernando, meu aluno, pessoal da FAAT, pessoal de Atibaia aqui contribuindo mesmo, fiquei muito, muito feliz. Tem o pessoal também da Polícia Civil de São Paulo lá, está bem bacana e é isso. Só tenho a agradecer mesmo para todo mundo aqui que quer saber sobre criminologia. Você tem um repositório online aqui, enorme, gigantesco, que chama Senhor Criminologia. Você tem todos os temas, todas as coisas, o pessoal que está fazendo TCC, o pessoal que quer estudar para concurso, o pessoal que está fazendo especialização é tema obrigatório. Gente, igual estou pensando assim, igual tem uma biblioteca de criminologia, mas você já viu no YouTube, entra no canal do Lélio lá, você vai achar, tem tudo lá. Então é isso, só agradecer, muito obrigado a todo mundo mesmo e de coração mesmo por estar me ouvindo aí desse tempo. Muito obrigado. Vou passar para a doutora Gabriela, mas é engraçado, Saulo, você falando isso aí, a gente gosta muito da criminologia e todo mundo que me conhece sabe que eu não sou criminólogo crítico, mas eu me cerco de criminólogos críticos, eu gosto de ler criminologia crítica até porque a gente pode estar errado, a gente pode estar errado. Isso é a coisa mais normal do mundo, a gente tem que, muitas vezes eu achei uma coisa e depois de repente lendo um livro de criminologia crítica, eu, nossa, eles estão certos. E é interessante, porque nós estamos falando aqui da década de 30, década de 20, década de 30, foi, eu acho que foi nessa época que foi o início do que seria a criminologia crítica na década de 70, se eu não estou enganado, foi nessa época mais ou menos que teve aquele lançamento do livro do Kirk, do, o que é? Rush? É o Punição e Estrutura Social. Punição e Estrutura Social. E foi mais ou menos dessa época, exatamente, e foi mais ou menos dessa época que teve o pensamento do Pachucanes, que é um cara que influenciou muito a criminologia marxista, ele morreu perto da Segunda Guerra Mundial, morreu na Segunda Guerra Mundial, não estou enganado. E aí, interessante, enquanto o pau quebrava com a Escola de Chicago, Santa, nos Estados Unidos, a gente já estava vendo o que depois seria na década de 70 a criminologia crítica que a gente conhece. Então, eu acho que é o seguinte, a gente pode até ter um estilo de criminologia que você goste mais, mas você tem que ler tudo. Eu penso que você tem que ler tudo. Tem que ler tudo e outra coisa, eu acho que a gente tem que ter, mesmo que você não concorde com as outras abordagens, tem que ter respeito. Exato. Tem que ter respeito por esse pessoal. Hoje eu fiquei muito triste, porque eu estava assistindo uma live na internet e eu vi uma pessoa falar que o Zaffaroni teve uma passagem totalmente apagada na Corte Interamericana de Direitos Humanos. Gente, uma pessoa que fala um negócio desse para mim é uma pessoa que não conhece, não tem a mínima ideia da importância do Zaffaroni. Um dos momentos mágicos da minha vida, e que eu agradeço muito a Deus por ter permitido, foi em 2009 quando eu estive na Suécia e eu assisti. O Zaffaroni recebeu o Prêmio Estocolmo de Criminologia junto com o John Hagan. Gente, na hora que eu cheguei e vi uma pessoa da América do Sul sendo reconhecida, porque você sabe que os notícias são assim, né? Criminologia é só para inglês. Então, quando eu vi o Zaffaroni lá, recebendo aquilo, ele estava com 70 anos, o Zaffaroni está com 80 hoje. Eu fiquei muito emocionado de ver, falei, poxa, que coisa maravilhosa. Aí, um cidadão fala um negócio desse assim, eu fico, de onde que eles tiram essas coisas? A gente tem que ter um pouco mais respeito, tem que ter respeito com as pessoas que nos antecederam. Eu acho que, às vezes, há um erro de se querer passar por cima. A gente não estaria hoje aqui se não tivesse Soutland vindo, Escola de Chicago, Pachucanes, Max, e o pessoal vindo para trás. A gente tem que... Seria isso. Então, acho que a minha mensagem, Saulo, eu tenho essa mesma paixão que você tem pela criminologia, eu acho que a gente tem que ler tudo. Eu gosto muito da criminologia norte-americana, mas eu estou com livros aqui de criminologia crítica, estou lendo, porque a gente pode estar errado, a gente tem que estar aberto a isso. Sem dúvida. Antes da... Eu estou na Gabriela aqui, só 10 segundinhos, Gabriela, se peço... Eu acho muito, eu concordo 100% com isso que você fala, eu me considero assim, primeiro eu nem sei se sou criminólogo, mas dentro do estudo da criminologia eu tenho um viés crítico, mas eu concordo demais, principalmente naquilo que você falou, Léo, dá para completar o seguinte, ninguém vira crítico de cinema só lendo, só assistindo trailer, não tem como você criticar alguma coisa sem você ler ela, não tem, há muitas dessa situação, principalmente o que falta também, eu acho, nesses dois campos tem, porque a gente, querendo ou não, você vê quase uma... Já teve um tempo aí e tal, quando eu estava estudando, eu acho que era mais, que havia uma pessoa assim, ah, você é criminólogo do consenso, você é de conflito, e se matavam, sendo que sabia uma coisa e completa a outra. Você pega e fala, tem coisa que eu escrevi, que eu falava da teoria da anomia, que eu escrevi com viés muito crítico, que hoje eu repenso, eu falo, pô, tem um artigo meu no IBCCrim, que eu falava um monte de questões lá, e eu repenso totalmente aquilo. São coisas, assim, igual que o que falta, igual que você falou, é respeito, principalmente, você ter situações de respeito, e justamente isso, não tem igual, uma coisa na live que eu falei, que eu fiquei doido, assim, foi do Sussberg, ele pegou e falou lá, o que é a ideia da criminologia realista que a gente tem, né? Se aproximar dessas duas situações, você pegar e falar assim, não tanto ao céu, a gente imaginar, porque tem criminólogo crítico e tem criminólogo que não é crítico, que acha que existe o Muro de Berlim ainda, e falar, meu, o Muro já caiu em 89, o Muro é outro, a situação é outra, você tem que reatualizar essas situações, não quer dizer que não serve uma parte de teoria ou outra, a diferença é atualizar essas ideias, a diferença é pensar numa ideia de atualização, você não tem uma ideia igual a uma live que eu fiz, você está falando de conflito de classe, é a ideia, mas você não tem hoje daquela mesma forma que você pegar trabalhador e empregador, fechando, aquela coisa, não existe mais, são coisas que a gente tem assim, que é uma ideia mútua de atualização e uma ideia igual que falta principalmente, eu acho que falta mesmo, é respeito, falta muito, falta respeito e diálogo, mas é isso, desculpa, Gabi, cortei, eu fiz feio, eu acho que foi forte. Nós vamos passar a palavra para a doutora Gabi, mas aí eu quero falar só mais um pouquinho porque esse assunto me empolga. Você tem uma ideia, Saulo, eu estava lendo essa semana um livro de vitimologia, eu não estou falando da criminologia clássica, eu ia falar clássica, nós estamos falando da vitimologia, gente, quase tudo está em inglês, eu estou penando, mas eu estou todo dia me forçando a ler um pouco mais e fazendo aula. Eu estava lendo um livro de vitimologia da Sandra, acho que é Sandra Walk que é o nome dela, eu posso passar depois para vocês o nome, e nesse livro se descrevia uma sessão do Tribunal do Júri na Inglaterra no século VIII, onde estavam tratando da reparação do dano para a família da vítima. gente, nós estamos falando do Tribunal do Júri na Inglaterra há mil e mil e trezentos anos, oitocentos, mil e trezentos, mil e duzentos anos no mínimo, aí eu falo com vocês, nós vamos simplesmente pegar tudo que foi estudado para trás e com questão de ideologia jogar no lixo? não tem como. Então, olha que interessante, uma sessão do Tribunal do Júri do século VIII, onde se estava discutindo isso aí, vão ter que reparar o dano aí, a família da vítima vai ter que receber uma coisa, senão não vai estar resolvido. Uma sessão do Tribunal do Júri na Inglaterra, muito interessante. Gabi, muito obrigado por você estar prestigiando a gente aqui. Ai, muito obrigada, Léo. Aliás, já vou deixar o convite para a sua noiva, é noiva, né? Sim. Essa noiva, para ela presidir a próxima live sobre o livro dela e ter eu e você como debatedores, eu queria saber, doutora Gabriela, você vai combinar, pode escolher a data. Podemos organizar, então? Com certeza, eu que fico honrada com o convite. Que bacana, então, já fica o meu convite. Daqui a pouco, eu e o Saulo, daqui nas próximas semanas, entramos em contato com você para marcar a data. E a palavra é sua para consideração de sinais. Muito obrigado, Gabi. Ah, eu que agradeço, Léo. Nossa, é muito importante este canal, como eu disse, fazer essa difusão da criminologia. Agradeço a todos que estavam aí até agora, ouvindo. Estou vendo aí a Heloísa, a Francine, a Gisele, turma da Polícia Civil de São Paulo. tem muitos alunos de Atibaia, do Saulo, e muitos concurseiros aqui. Agradeço muito pelo convite do Léo, pela possibilidade de falar aqui da Escola de Chicago da criminologia. e sobre o assunto que vocês estavam falando mesmo da importância dessa criminologia. Eu acho que, assim, os criminólogos são pensadores. Eles são realmente um cientista. Eles não partem daquele senso comum, daquela ideologia que eles querem e buscam autores que corroboram com aquilo que eles querem, que corroboram com a tese deles. Os criminólogos é o inverso. Eles pesquisam e depois eles formam as suas teses. Por isso que todas as teses têm erros, todas as escolas têm críticas. Mas eles foram a campo, eles pesquisaram. E é muito diferente hoje do direito penal, que eles falam eu quero chegar nisso. E como que eu vou fazer para chegar nisso? E começam a pegar autores, começam a buscar do trinômetro nacional e internacional, que seja, correntes, para que corroborar aquela ideia inicial deles. Então, a criminologia, como eu disse, o Saulo me apresentou este ramo da criminologia e eu me tornei uma amante da criminologia. Não consigo me considerar uma criminóloga diante de tantos os nomes que nós temos de criminólogos no Brasil e no mundo afora. Acho que eu preciso estudar muito mais para ser uma criminóloga. Então, hoje eu falo que eu sou simplesmente uma amante da criminologia. Quem sabe um dia eu consigo chegar neste patamar de criminóloga. E é isso, Lênia. Muito obrigada pelo convite, pelo espaço e pela oportunidade. E estou totalmente aberta e fico honrada pelo próximo convite de falarmos sobre então o meu tema, né, que também tratando a criminologia acho que envolve mais a escola do labeling, do etiquetamento. E seria mais sobre o sistema carcerário. então a gente marca aí uma próxima com nós três novamente. Muito obrigada e é isso, eu tenho a agradecer por essa oportunidade maravilhosa. Está sem áudio, Léo. Quando você fala de labeling ali eu me lembro talvez da maior vergonha que eu fiz na minha vida. Acho que era 2009, eu estava de férias na Noruega eu recebi um e-mail do Howard Becker, do Howard Saul Becker, do labeling. O Becker já devia estar com 70 anos, ele está com 90, está vivo ainda. E ele falou assim, Léo, eu vi que você fez um vídeo na internet sobre o tributo aos fundadores da criminologia. Eu até não me acho um fundador da criminologia. Mas é porque você postou uma foto errada, aquela pessoa que você postou com o meu nome não sou eu não, é outra pessoa. porque existia dois Howard Becker e eu fiquei com muita vergonha daquilo, pedi perdão para ele e tal. Mas eu vou te falar uma coisa, é impressionante como a gente consegue conversar com essas pessoas lá fora e eles nos tratam com muito respeito. Quando eu cheguei, editei o vídeo, o vídeo está até hoje na internet, é um vídeo bem antigo, de 2009. E outra coisinha que eu queria, a última coisinha que eu queria trazer para vocês aqui de curiosidade, que eu gosto muito disso, e não é fofoca, são informações. É uma situação que ocorreu, por isso que eu falo que está tudo conectado. Não sei se vocês sabem, mas Albert Cohen, o Albert K. Cohen, criou a teoria da subcultura criminal. Olha lá, o Saulo deve ter o livro lá de Outsiders, eu estou querendo esse livro. tudo que é subcultura aí. Ah, beleza. Seu amigo Lélio, gostaria muito de ter esse livro na biblioteca dele, entendeu o que é? Eu aprendi com alguém que faz live, você fala, pah, o livro ali já tem. Então, o Albert K. Cohen, ele era judeu. E em 1939, ele formou em Harvard. Albert K. Cohen, que lá em 1955, ia lançar The Delinquente Boys, o livro-chave da teoria da subcultura criminal. Quando Albert K. Cohen formou em Harvard, ele, como era judeu, não recebia nenhuma alternativa de trabalho, mesmo sendo um dos mais brilhantes de sua turma. Quem convidou Cohen para estudar com ele lá, acho que foi indiana, Sutland. Não sei se Sutland estava em Missouri, acho que Sutland estava em Indiana. Se não estou enganado, Sutland foi para a Indiana em 1935. Sutland convidou Cohen para ir para a Indiana. Cohen foi aluno de Merton e conhecia a teoria do Sutland profundamente. Vou pegar o livro do Merton também. O que aconteceu? Sutland, Sutland não, Cohen criou anos depois a teoria da subcultura criminal, que para muitas pessoas é um mix da teoria do Merton, da anomia que o Saulo falou, e a teoria da associação diferencial de Sutland. Olha que interessantíssimo. se Sutland não tivesse convidado o Albert Cohen para ter essa oportunidade, talvez ele nem fosse sociólogo ou criminólogo, mas ele convidou. Sutland, para mim, é um dos maiores criminólogos da história da humanidade. Gente, eu espero que vocês tenham gostado. Foi muito legal estar com vocês aqui. Compartilhem o vídeo, falem para as outras pessoas que querem estudar criminologia de uma forma científica. Aqui é o seguinte, não tem essa de... Aqui a criminologia toda é bem-vinda. Todo mundo... Aqui não há... Aqui não tem doutrinação. Você gosta do que você quiser. E aí, vocês estudam criminologia tradicional, criminologia clínica, criminologia verde. Ano que vem, nós estamos entrando com um dia por semana de criminologia verde. Já está praticamente fechado. Eu quero saber sobre criminologia rural, Lélio. Isso aí é uma boa de você trazer, hein? Eu vou trazer você para falar isso. Eu não sei. Eu não sei. Criminologia rural. Vamos trazer também, muito em breve. E, gente, muito obrigado por tudo. Gabriela, obrigado. Muito obrigada. E a gente se vê muito em breve aí na live do livro da Gabriela, tá bom? Um abraço a todos aí. E até a próxima. Um abraço, gente.